A número regimental declara aberta a oitava reunião ordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biomédico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a importância do ensino integral no Estado para prevenir o uso e o envolvimento de crianças e jovens com o álcool e outras drogas, e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento da comissão que sejam informados ao presidente desta casa os temas relacionados abaixo, que foram indicados por essa comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao primeiro quadrimestre de 2019 do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. Previsão de regulamentação do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, FUNPREM, com vistas a garantir o recebimento de recursos a serem destinados a ações de prevenção e controle do uso de drogas e substâncias psicoativas. Informações sobre o número de veículos apreendidos em razão do envolvimento com o tráfico de drogas. Requerimento está em votação. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Agora, terceira fase, terceira parte, primeira fase, passa-se à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Bom dia a todos e a todas. Desde já agradeço a presença de vocês aqui nessa audiência pública, que foi proposta pela deputada Ana Paula Siqueira. O tema é de extrema importância, que é a questão da permanência, da manutenção, do ensino integral nas escolas públicas estaduais, como forma de prevenção ao uso de crack e outras drogas, que é o assunto principal dessa comissão, que nós discutimos aqui toda semana. Esse tema foi bastante debatido nessa casa, mas ele também é muito importante que seja debatido pela comissão. E eu gostaria de parabenizar a deputada Ana Paula por ter proposta, por ter aberto essa discussão aqui na nossa comissão. dizer que, infelizmente, eu não vou poder participar da audiência pública por compromissos que... Aqueles compromissos que a gente não tem como remarcar e nem adiar. Mas eu desejo uma ótima discussão. Depois a gente tem acesso, em forma digital, eu estarei assistindo e ouvindo com muito cuidado toda a discussão, registrar a presença aqui também do deputado Castro, que é membro da comissão também. E agradecer a presença de todos os convidados, as pessoas que irão compor a mesa, e passo a presidência, então, à deputada Ana Paula, para que ela conduza a audiência pública. Muito obrigada a todos e uma ótima audiência. A senhora pode passar para cá, e se convidada. Passa-se a primeira fase da terceira reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Luciano Magno Pinheiro, diretor de acolhida e atendimento aos usuários e seus familiares, a Subsecretaria de Política sobre Drogas, a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Bem-vindo, Luciano. O Luciano, aqui na audiência, está representando a Andresa Rafaela Abreu Gomes, Subsecretária de Prevenção à Criminalidade, da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Convido também a senhora Silvia Cristina Silva Santos Batista, presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania. Bem-vinda, Silvia. Também convidamos a capitã Danúbia Lopes, chefe da Sessão de Prevenção às Drogas e Proteção Escolar da Polícia Militar. Registro aqui também uma justificativa que nos chegou da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, através da nossa secretária Júlia Santana. Ela foi convidada à secretaria, até porque é uma das secretarias que tem como principal carga e responsabilidade no eixo da prevenção ligada à educação. Ela justificou a ausência em função de uma outra audiência, que está também acontecendo aqui na casa, mas certamente receberá os nossos relatórios nessa reunião, de modo que ela possa também tomar as suas providências. Antes de iniciar, eu passo a palavra aos meus colegas deputados, para os seus pronunciamentos, e, em seguida, a gente dá início aqui à audiência. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los novamente para esse tema tão importante a ser abordado. E hoje, como é a primeira nossa audiência da comissão, após a nossa emenda, Ana Paula, eu acho que vale a pena apenas mencionar que foi uma vitória da nossa comissão, a nossa emenda número 362, para a manutenção de uma subsecretaria de políticas sobre drogas na C10. Conforme nós conversamos, eu acho que, parabenizar a você, a delegada Sheila, ao Cássio, que eu acho que vai ficar em muito boas mãos a política sobre drogas. Obrigada, Gustavo. Deputado Cássio. Ei, presidente, deputada Ana Paula, deputado Gustavo, aos nossos convidados, representantes aqui dos órgãos do Estado de Minas Gerais, do governo de Minas Gerais, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia também, população mineira, todo o nosso respeito e responsabilidade no trato com o que é importante para todos os mineiros e mineiras. Esse tema de hoje é de extrema relevância para as nossas crianças mineiras, principalmente. Nós estamos diante de, talvez, um dos grandes problemas dos últimos tempos no nosso Estado de Minas Gerais. Cortes de investimentos em educação com a justificativa da necessidade de economia de dinheiro para os cofres públicos. É claro que nós entendemos a crise do Estado, nós percebemos as dificuldades que Minas Gerais tem passado nos últimos anos, com o aumento das despesas e diminuição, ou, pelo menos, menor arrecadação. Mas o que nós temos é que todos os países que passaram por crises, não só crises, que passaram por guerras, que passaram por desastres, a fórmula que esses países encontraram para se reerguer foi investimentos maciços na educação. Infelizmente, Minas Gerais está na contramão disso tudo, desse pensamento e desses resultados concretos onde aconteceram esses investimentos. Nós tivemos um embate louvável nos últimos dias aqui na Assembleia Legislativa, dando grande retorno à população, que foi a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através dos seus 77 deputados, levantarem a voz para uma atitude que consideramos errada do governo do Estado e tivemos o governo do Estado revendo a sua posição, ainda que parcialmente, mas isso, para Minas Gerais, foi uma vitória. Nós tivemos o retorno do governo, da retomada, em agosto, de parte do programa de ensino em tempo integral e, no início do ano que vem, do retorno dos outros 50% dos alunos que pertencem ao programa de ensino em tempo integral. E o que nós temos aqui no âmbito da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas? Deputada Ana Paula, deputado Gustavo, todos os presentes, todos os finais de semana, todas as semanas, quando terminamos os trabalhos legislativos aqui, eu pego o carro, pego a estrada e vou a campo. E esse último final de semana não foi diferente. Eu visitei escolas públicas, eu conversei com pais, conversei com alunos, conversei com professores, conversei com diretores e servidores da educação, para compreender o verdadeiro impacto que essa interrupção no programa de ensino integral aconteceu na vida das pessoas, na vida das crianças. E eu vou pedir para que, daqui a pouco, presidente, a gente possa passar um depoimento de uma diretora de escola, de uma grande escola, lá da minha cidade de Passos, em que ela faz um relato muito preciso do que aconteceu, do que vem acontecendo já nesses primeiros meses em que as escolas estaduais não possuem mais o período em tempo integral. Resumindo um pouco para vocês aqui, para ouvirmos os nossos convidados, que são mais importantes ainda a fala de vocês, ela diz que, antes do período integral, a escola perdia muitas crianças para o tráfico, aquelas crianças que são utilizadas para levar droga, chamados aviõezinhos. Depois do período integral, essa diretora, que é uma diretora muito dedicada, que ela vai à casa do aluno, ela conhece os pais, conhece as famílias, quer saber a rotina de cada um, ela percebeu que, depois do período integral, essa perda de crianças para o tráfico, ela quase que se anulou. E agora, no início deste ano, com a interrupção do programa, ela já vem percebendo que esse movimento, ele continua. Porque é muito simples. Se a criança está na rua, ou se a criança está em casa, sem os pais que estão trabalhando, ela vai ficar alvo fácil. Nós temos aqui representantes do Poder Executivo, nós temos representantes da Polícia Militar, da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, nós sabemos exatamente que, se perdermos uma criança ou um jovem para o mundo do crime, a recuperação dessa criança e desse jovem fica cada vez mais difícil. Recuperar uma criança, um jovem, num centro socioeducativo é muito difícil. Haja vista a reincidência daqueles que são internados, voltam para as ruas depois do seu cumprimento de sentença, de medida provisória, de medida de acautelamento, e, infelizmente, por via das vezes, eles voltam a cometer delitos, atos infracionais. Então, presidente, eu trago essa posição porque, mais uma vez, nós colocamos, nos colocamos, e, especialmente, eu, o nosso bloco Liberdade e Progresso, em que representamos aqui 20 deputados da Assembleia Legislativa veementemente contra o corte do programa de ensino em tempo integral de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Cássio. E vamos fazer aqui alguns registros. A gente percebeu, na semana passada, no processo de votação da reforma, o empenho realmente grande de praticamente quase a totalidade dos deputados desta casa discutindo e fazendo com que o governo pudesse recuar na sua primeira intenção de corte de uma redução muito brusca da oferta desse serviço da escola integral. Conseguimos um avanço. Não era exatamente... Não foi bem exatamente como nós desejávamos. Nossa intenção era que não se perdesse nada, que a gente tivesse a integralidade dos 110 mil alunos atendidos, mas foi um passo. E nós vamos também confiar que o governo Zema vai demonstrar a sua acessibilidade e também o seu compromisso com o povo de Minas, cumprindo as etapas desse processo. Nós não podemos deixar de registrar aqui a atuação precisa desta comissão para que, junto com a articulação dos blocos e a articulação com os demais deputados, a gente pudesse também alcançar essa vitória, não só da sinalização, da manutenção da escola em tempo integral, como também da manutenção da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, como uma subsecretaria alocada hoje na CEDESE. Ele estava na Sejusp e agora está na CEDESE. E, a partir de agora, o nosso trabalho aqui também da comissão é de, juntamente com a CEDESE, reorganizar e reestruturar a dinâmica interna deste atendimento e dessa importante política, que, inclusive, como eu tenho compartilhado com vocês, é uma política transversal e que precisa, sim, de um olhar específico, cuidadoso e zeloso para que a gente consiga, através dela, resgatar vidas e permitir com que as nossas crianças e jovens tenham aí uma qualidade melhor de vida. Antes de iniciar, eu quero registrar também a presença do Igor de Alvarenga, diretor da Escola Estadual Arida Franca, também componente da ODEONG, ADEONG, a Associação dos Diretores de Escola. Vai também ter a oportunidade de compartilhar um pouco conosco dessa vivência e também da experiência dos diretores. Bom, a política sobre drogas aqui no Estado de Minas Gerais está alicerçada em cinco eixos. O eixo da prevenção, o eixo do tratamento, o eixo da reinserção social, o eixo do financiamento e da repressão. Hoje, essa comissão vai tratar um recorte sobre a prevenção. E nós entendemos que a escola em tempo integral é um importante eixo. Nós vamos debater um pouco sobre isso, mas também trazer aqui, com a presença dos nossos convidados, as outras experiências que têm ajudado nesse processo da construção dessa política. O que se entende por prevenção? São todas as iniciativas que têm como objetivo oferecer à sociedade qualidade de vida e informações que diminuam os fatores de risco e fortaleçam as relações de proteção individual, coletiva e social, garantindo, assim, o bem-estar de todos. Então, esse é o eixo que nos preocupa, é o que nos motivou fazer essa discussão aqui. Temos aqui representante também do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, que lida diariamente com a realidade desses alunos, dessas crianças, e, como o deputado Cássio bem colocou, nós já temos registros, juntamente com as escolas, de situações de crianças voltando à criminalidade. E não só esse registro da criminalidade, como eu posso também já dizer para vocês de conhecimento de uma outra situação de risco, e aí já o impacto até para a saúde, de crianças que estão em casa, crianças cuidando de crianças. É um outro problema que também é muito importante. o Estado nos apresenta como justificativa para o corte desse serviço a questão do investimento, do recurso, mas, certamente, é muito mais em conta para o Estado investir agora nessa proteção do que investir depois em tratamentos, investir aí no processo de resgate social dessas crianças. Então, quero registrar aqui também a presença da Vilma Oliveira Dias, ex-diretora especial e ex-diretora da Escola Estadual Yolanda Martízi, que está sempre conosco também acompanhando aqui os processos. E, para dar início à nossa discussão, nós queremos ouvir o Luciano. O Luciano está do lado de cá. Luciano, para a gente poder falar um pouquinho dessa estruturação da secretaria, você também está aqui representando a Fabiane, lá da SUPOD, e vamos te dar aí dez minutinhos para poder compartilhar conosco. Seja muito bem-vindo. Bom dia a vocês. Meu nome é Luciano Pinheiro. Cumprimento aqui a pessoa da deputada Ana Paula, todos aqui presentes, todos aqui que nos estão assistindo, na TV e nas rádios, muito obrigado. à subsecretaria de políticas sobre drogas, eu atuo lá como diretor de acolhimento e atendimento ao usuário e seus familiares. É uma diretoria do CREAD, Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas, que funciona no centro da cidade, que oferece orientação gratuita de serviço de porta aberta para aquelas pessoas que procuram ajuda. Então, é um serviço de atenção e orientação direcionada para aqueles que já têm um problema instalado por causa do uso de substância. Falando de prevenção, a prevenção, nós estamos vendo aí um fenômeno ultimamente do surto da dengue. como que a gente vai combater a dengue? Qual que é a forma mais barata de se combater a dengue? Aumentando mais leitos de hospitais, trazendo o exército para poder ajudar no cuidado ou trabalhando na prevenção? Reduzir focos, reduzir água parada. É muito mais barato trabalhar em prevenção. Isso não é diferente com a política sobre drogas. para cada dólar investido em prevenção, se economiza 10 no tratamento. Temos alguns fatores de proteção. Entendemos que a escola é um ponto primordial e importantíssimo como fator de proteção para o início do uso, na protelação do uso, sabe? e, para evitar que, caso a pessoa faça o uso, ela desenvolva uma dependência química. Sabemos que nem todos os usuários são dependentes. Existe o uso esporádico, existe também o uso abusivo e a dependência é uma pequena parcela que desenvolve esse transtorno. Mas, para que a pessoa não desenvolva, ela precisa ter um ambiente propício, ela precisa de ter um ambiente favorável onde ela não esteja exposta a vulnerabilidades. E uma pessoa na escola, ela vai estar amparada, não, estou falando amparada, mas não imune a pessoas que fazem uso. Mas, é um fator de proteção, isso é óbvio. Parece que tem muito mais glamour resgatar um dependente químico do uso do que investir na prevenção de uma pessoa que talvez nunca venha a usar. Não é verdade? O que é mais bonito de se ver? Nossa, resgatei o fulano, ele estava, ele era um usuário de crack, ele estava debaixo da ponte fazendo uso de álcool e de outras drogas. Nossa, recuperamos a pessoa. se gasta um dinheiro alto com isso. Muitas vezes, se oferece o tratamento à pessoa, nem quer tratamento. Mas, quando o dinheiro é investido em prevenção, parece que não está sendo feito nada, porque não tem tanto glamour assim. É um trabalho mais silencioso. Mas, se for descuidado, acontece o quê? O que aconteceu com a dengue nesse surto? Talvez houve um descuido na prevenção. e o número de casos de dengue está alarmante, mais de mil por cento de aumento. E, com as drogas, pode acontecer isso também. Se descuidarmos da prevenção, pode acontecer um boom de uso de substâncias, porque o uso de droga sempre existiu, desde que a humanidade existe, não vai deixar de existir, porque sempre vai ter demanda. E, quando eu falo droga, eu não estou falando só de drogas ilícitas, estou falando das lícitas também, inclusive aquelas que são vendidas em drogaria. A subsecretaria vem fazendo um trabalho em parceria também com o Proerde. No ano passado, nós fizemos um programa que chama, não chegou a ser um programa, mas foi uma ação chamada Maratona da Prevenção, que atingiu mais de 6 mil alunos nas 19 RISP do Estado, promovendo gincanas, promovendo situações para que os alunos fortalecessem fatores de proteção, como resiliência, trabalho em grupo, como resistência à frustração, como envolvimento, comprometimento. são fatores transversais que não necessariamente precisam ser tratados diretamente. Você não precisa falar com o aluno diretamente. Ô, gente, não use drogas. A prevenção mais efetiva é que você fortaleça o fator de proteção para que, quando a oportunidade aparecer para aquele aluno, ele poder ter uma resposta efetiva e assertiva em relação a isso. e o foco não é só que a pessoa não use, ela pode até usar, mas que ela, se for usar, que ela use mais tarde, que ela use depois de 18 anos, que ela protele. A prevenção está falada a isso, estou falando, por exemplo, do álcool. Qualquer chá de beber tem álcool. E álcool é droga? É, só que é uma droga lícita. E as crianças estão vendo, familiares bebendo, e muitas vezes quando estão bebendo, eles estão sorrindo. O que vai estar no inconsciente dessa criança? Esse negócio deve ser bom, porque meu pai, minha mãe, minha tia, meus irmãos estão bebendo e estão sorrindo. Eu acho que, quando eu ficar um pouquinho maior, eu vou experimentar isso aí. Imagina, as crianças aprendem por observação. Sabemos que, de acordo com os dados das pessoas que nos procuram, entre 13 e 15 anos, é a idade de início do uso de drogas. E mais de 80% são o uso de drogas lícitas. As pessoas iniciam o uso de substâncias com drogas lícitas, álcool e tabaco. Nós temos uma política muito efetiva, que foi provada que foi a política do tabaco, e houve uma redução considerável do número de fumantes no Brasil, com ações como aumento de impostos, leis, restrição de locais de uso, e foram efetivas. Mas, com álcool, nós já não temos isso. Nós temos propaganda de cerveja, muitas vezes direcionada ao público jovem, e também a qualquer horário, a qualquer horário, de manhã, de tarde. As bebidas destiladas, elas têm um horário para ser veiculada, que é depois das 10, ou das 11, não sei, mas da cerveja, não. Geralmente ligada a mulheres bonitas, a pessoas bonitas, isso, de certa forma, seduz, a mídia tem um papel importantíssimo nisso aí. E, como você não tem mais propaganda de cigarro, o número de fumantes está diminuindo, um dos fatores. Então, sim, são uma série de fatores, são uma série de ações que precisam ser implementadas na questão da prevenção do uso de drogas para que faça sentido, para que se tenha uma rede de apoio, onde se tenha mecanismos sociais, onde os alunos possam desenvolver habilidades sociais, para poder lidar com as intempéries que a vida vai nos trazer, com as situações estressantes, e que, se a pessoa possa buscar prazer, que ela busque prazer em coisas saudáveis, não necessitem de substâncias. Nós temos as ações aí também que fizemos durante o ano passado, nós capacitamos mais de 300 professores que lidam diretamente com alunos, em que? Nas diretrizes internacionais de prevenção ao uso de drogas. Essas diretrizes foram baseadas em estudos em mais de 100 países, feitas pela UNODC, que é o Escritório das Ações Unidas sobre Drogas e Crimes. Está disponível na internet, vocês podem digitar isso no Google lá, que é um material muito bom. e lá ela direciona quais são as atividades mais efetivas relacionadas à prevenção. E, parece hilário, mas as ações que são feitas pela maioria das instituições são justamente aquelas que estão ligadas a um resultado muito baixo de resultado, de efetividade em relação à prevenção. Então, a orientação e a capacitação é importante, mas não é só isso. Mas não é só isso. Nós temos também uma parceria com a Secretaria de Educação de propor para esse ano atingir mais de 3.600 escolas estaduais com programas, com atividades para que os professores trabalhem junto com seus alunos, sabe? fatores transversais que levam o aluno a identificar, a fazer uma reflexão sobre o uso de substâncias, que sejam atividades interativas, porque, por exemplo, uma palestra, bacana, convidar alguém para fazer uma palestra na escola, beleza, mas só uma palestra não faz o resultado, tem que ter outras ações, somente uma palestra não dá resultado. Se for um fato isolado, isso é ligado a baixo resultado. Nós temos algumas ações também direcionadas ao dia 31 de maio, que é o dia mundial sem tabaco, nós temos a semana de prevenção, que sempre fazemos atividades, todos os anos, a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas vem desenvolvendo esse trabalho de 19 a 26 de junho, que é a Semana Nacional e Estadual de Prevenção ao Uso de Drogas. Então, chama atenção aqui para a prevenção, não quer dizer que ela seja mais importante que o tratamento, o tratamento é importante também e necessário, inclusive, mas, em relação a direcionamento de energia e direcionamento de esforços a prevenção ela vem em primeiro lugar. Finalizo aqui a minha fala, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigado, bom dia. Obrigada, Luciano. Pela ordem, senhor presidente. Sim, deputado. Senhora presidente, eu quero cumprimentar aqui o diretor de acolhimento, Luciano, corroboro todas as palavras, concordando, claro, você é um especialista, conhecedor da matéria, do ponto, mas eu queria, se vossa excelência me permitir, presidente, que o Luciano dissesse mais alguns pontos referentes à importância da criança estar na escola no contraturno, o período integral, que é o tema dessa audiência pública aqui hoje. Ela serve não somente para dar à criança questão educacional, mas também trazer a criança por um ambiente saudável, um ambiente acolhedor, como é a escola, afastando ela. É importante, na sua visão de especialista, de conhecedor, a criança, o jovem, estar na escola, no seu contraturno, como forma de prevenção à inserção dessa criança no mundo das drogas e dos crimes e da dependência de qualquer tipo de droga, Luciano? Sim. A escola, como fator de proteção, se a criança não está na escola, ela aumenta a vulnerabilidade, ela aumenta o potencial de estar com o tempo ocioso e de sofrer influências tanto positivas quanto negativas. Então, a escola, ela entra ali como um fator importante na Constituição, como pessoa, e no aumento ali de acesso a coisas saudáveis, que a escola vai trazer ali alguma atividade para ela, vai trazer ali um lazer e, com certeza, é muito importante. E, Luciano, só completando, o próprio fator da socialização e da integração, inclusive com o espaço público, com a vivência e com as cidades, porque eu tive na sexta-feira no município de Timóteo e numa escola estadual que tinha o atendimento da escola integral e uma das falas das crianças que participavam da escola, eles falavam assim comigo, olha, o que mais era interessante aqui para a gente era poder conhecer a nossa cidade, visitas aos parques, às praças, a integração que você tem não só com os alunos, mas se apropriando daquele espaço da cidade, que muitas vezes é mal ocupado. Então, realmente, a gente precisa dessa verbalização também do impacto dessa temática para a gente poder fortalecer os vínculos e as garantias do atendimento. Muito obrigada. Luciano. Bom, eu vou convidar agora o diretor da escola estadual Arida Franca, Igor de Alvarenga, também para falar um pouco sobre essa experiência, para falar um pouco dessa importância da escola em tempo integral, no processo de prevenção, no processo de resgate e de socialização das nossas crianças. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Meu nome é Igor de Alvarenga Oliveira, estou representando a ADONG. Aqui, gostaria de cumprimentar, inicialmente, nossa vice-presidente, que está na plateia, a Raquel, e mais uma, nossa integrante também da ADONG, a dona Vilma, na plateia, também aqui participando dessa audiência. Também estou como diretor da escola estadual Arida Franca, no bairro Santa Mônica. Gostaria de cumprimentar todos os presentes na mesa, aos colegas aqui presentes, que aqui estão assistindo, destacar a presença do diretor Carlos aqui, colega da região também, presente, em especial a você, Ana Paula Siqueira, que trouxe esse debate com uma forma bem sensível e interessante, que é a sensibilidade em trazer para a discussão os efeitos do projeto Tempo Integral é muito importante. Então, porque o Tempo Integral é uma defesa de todos nós, certo? Todos queremos que o Tempo Integral aconteça, todos defendemos essa bandeira, e isso tem que ficar bem claro. Mas as ações que o Tempo Integral causam na sociedade, na escola e no seu entorno, trazer para o debate é uma sensibilidade muito grande, e principalmente quando se fala em uso de drogas, álcool, crack, etc. Meus parabéns em trazer para uma audiência tal tema bem rico. Eu gostaria de destacar que, inicialmente, os gestores escolares, nos anos anteriores, nós tivemos muita dificuldade em manter o Tempo Integral por falta de recurso do Estado para passar para as escolas. Então, o que aconteceu? Tinham várias escolas com Tempo Integral, mas o recurso não era depositado em tempo hábil. Os diretores tiveram que se virar de qualquer forma ali para manter. Isso foi muito dificultador para nós, que somos gestores escolares. Eu só gostaria de destacar este ponto. Mas nós defendemos, sim, o Tempo Integral, somos a favor do Tempo Integral. A Deong, nós desenvolvemos um trabalho que a gente vem dialogando com os nossos diretores e conseguimos que 300 diretores do Estado de Minas Gerais respondessem algumas perguntas que nós enviamos a eles. Dentro dessas perguntas, a gente tinha sobre a relevância do Tempo Integral. Alguns diretores, aqui eu vou ler, pontuaram que o projeto é essencial para atender crianças que passam pelas mais diversas dificuldades. Essas dificuldades, quando elas são destacadas nessa pesquisa de opinião, está, sim, relacionado ao uso de drogas. Um diretor, que eu não vou aqui dizer qual escola que é, porque foi um combinado que tivemos que as escolas não serão citadas, ele coloca que em nossa comunidade carente, muitos jovens se envolvem com drogas, crimes, é muito relevante o projeto, retirando das ruas para não serem aliciados ao crime. Eles destacam exatamente a situação do Tempo Integral ser um fator que retira o aluno das ruas e coloca ele no ambiente escolar e que o ambiente escolar consegue fazer com que ele não tenha aquele contato rotineiro com o mundo das drogas. Outra diretora destaca o projeto do Tempo Integral cria maiores possibilidades de promover a aprendizagem dos alunos contra a escolarização, assim como o desenvolvimento de competências de relevância para o convívio social. Aqui na comunidade, o projeto de Tempo Integral, além do reforço pedagógico, é uma forma de tirar o aluno da ociosidade em casa, nas ruas e garantir o acesso à alimentação adequada e garante tranquilidade aos pais que precisam trabalhar e sabem que os seus filhos estão na escola. Essa diretora, ela pontua e coloca muito bem e destaca para a gente a importância da escola para os pais, porque os pais precisam de trabalhar. E, se o aluno não está no Tempo Integral, aonde ele está? Ele está na rua? E, na rua, ele está tendo acesso ao quê? Essa é uma questão que é sempre colocada nessa pesquisa de opinião. Outro ponto, item, que queremos destacar aqui é a necessidade de termos uma política pública de continuidade, depois da, acho que, de votação da reforma que teve, a gente está vendo que isso está sinalizando, parece que, em agosto, ampliar a quantidade de escolas, isso é muito positivo, mas a gente precisa que o tempo integral, ele esteja dentro da agenda do governo, sempre, que, se hoje, temos mil escolas, que, no ano que vem, tenhamos mil ou mais, nós não podemos reduzir, trabalhar com essa redução, e que essa, a gente entende que a redução é uma questão financeira, mas que o repasse chegue para o gestor escolar, também não dá para ter o tempo integral, gente, sem que o repasse chegue para o gestor, então, são vários gestores que chegaram a responder processo administrativo, porque teve que dar jeitinho dentro de escola, para comprar gás, etc. A gente precisa que o tempo integral esteja dentro da agenda do Estado como uma política pública já certa com o financiamento correto para todos os anos. São 73% das escolas que responderam o nosso questionário, elas dizem que o tempo integral funciona nas escolas há mais de seis anos, ou seja, uma interrupção depois de seis anos acaba sendo muito séria, e, sim, a consequência vai cair sobre a comunidade escolar, porque esses alunos vão ficar na rua, eles não têm onde ficar depois. Como relevância do projeto, nós colocamos uma classificação de um a três como um pouco relevante, dois médio e três muito relevante, desculpa, o um era irrelevante. 95% dos diretores colocam que o projeto integral, ele é extremamente, ele é muito relevante para a comunidade escolar. Fazendo algumas leituras, também percebemos que, para a escolha das escolas que serão atendidas e que foram atendidas agora com o tempo integral, vimos que a Secretaria de Educação utilizou um dado do Educacenso, onde as crianças respondem na prova Brasil e pegaram as escolas de nível socioeconômico nível 3, se eu não me engano. Belo Horizonte parece que não tem escolas com o tempo integral, parece que nenhuma foi contemplada. Foi? Uma escola? Tá. Tem mais escolas, para a gente não... É. O que vindo para cá, eu saí da região de Venda Nova e a gente passa ali naquela região do Conjunto IAPI ali. É um pouco deprimente a gente passar ali e ficar olhando aquelas famílias. Eu não sei se é possível e queria uma sugestão que a gente pudesse trazer. Era que, se essa comissão pudesse solicitar à Prefeitura de Belo Horizonte, se existe algum estudo de saber quem são aquelas pessoas que frequentam aquela região e que ali estão utilizando o CRAC. Quem são aquelas pessoas? Aquelas pessoas têm filhos? Quem são os filhos dessas pessoas? Aonde que os filhos dessas pessoas estão estudando? E, a partir desse momento, mais um critério para propor à Secretaria de Estado de Educação, que seja colocado no critério das próximas 500, parece, que essas escolas que atendem alunos, que possuem pais que estão nessa situação de vulnerabilidade, uso de CRAC, que estão na rua, possam ser atendidas com o tempo integral. Seria uma proposta e uma sugestão. Não sei se é possível, se é muito grande de ser feito, mas seria uma ideia, um norteador, para que a gente possa tentar atender essas famílias em questão de vulnerabilidade no uso das drogas. Por fim, nós, gestores escolares, somos, sim, defensores do tempo integral. Gostaria, sim, de destacar que a gente quer um tempo integral funcionando, mas também queremos receber os repasses em dia e corretos, para que não tenhamos, depois, que responder por questões administrativas. Já vou encerrar, Ana Paula. O tempo integral, ele é uma ferramenta essencial de prevenção ao uso de drogas. Quando a gente vai fazer uma leitura da opinião de quem respondeu à pesquisa, a gente consegue relacionar muito bem, é Léo, não é? Luciano, que o tempo integral, ele não é uma ferramenta de combate e de recuperação para quem está usando, ele é uma ferramenta de prevenção, ele evita que o aluno esteja em contato, ele reduz o contato do aluno a essa situação de vulnerabilidade. Está bom? Muito obrigado, gente. Obrigado, Ana Paula, pela participação. Obrigada, Ana Paula. Obrigada. Obrigada pela sua presença, professor Igor, e trazendo esses dados aí da pesquisa que envolveu cerca de 300 escolas, um extrato muito importante, com ponderações extremamente importantes e que traduzem muito bem a importância da escola em tempo integral no processo de prevenção, especialmente ligado à questão de prevenção às drogas. Senhora Presidente, se me permite, para seguir a ordem aqui, conforme o diretor disse, nós estamos com um vídeo aí da outra diretora também, de uma escola estadual grande, com mais de 1.500 alunos, dizendo da importância desse período. E apenas para complementar a fala do diretor Igor, na verdade, em agosto, o governo não vai ampliar, ele vai amenizar o corte e no ano que vem ele vai retomar o que já existia. Nós continuamos esperando pelo aumento do número de crianças atendidas em Minas Gerais. Não é aumento. Eu vou passar a palavra ao deputado Gustavo, só um minutinho antes do vídeo. Eu gostaria apenas de pedir licença, pedir desculpas que eu tenho uma outra comissão agora às 11 horas e pretendo retornar, porque esse tema que está sendo abordado aqui hoje, eu acho que é talvez um dos temas mais importantes da atualidade para toda a comunidade. Me dê licença. Obrigada. O vídeo vai ser colocado agora? Sim. Para avisar e comunicar a todos, vamos assistir o vídeo. Antes de ter o tempo integral, eu perdi 10, 12 meninos todo ano. Quando eu ganhei o tempo integral, o que aconteceu? Isso foi sanando. Isso aí é a realidade da minha escola. Foi diminuindo 4, 5. O ano passado eu perdi 1. Esse ano eu estou perdendo 3. 2 eu já perdi. E vou perder 1 menino do sexto ano. Porque se eu tivesse o tempo integral, eu estava o dia inteiro aqui para ele estar nas ruas. E estando aqui, se acompanha? Acompanha, não mexe com droga que ele tem. O pai, às vezes, coloca. Quando o pai não coloca aqui, a gente tem um menino que leva, que deixa em casa o próprio irmão. São meninos que não têm. Tudo que eu falar, as pessoas vão achar assim que é mentira. Mas tem que ir vencer. Tem que ir ver onde essas crianças vão. Entendeu? Nós temos todo tipo de frente na comunidade. Tem aqueles poder visitar o vobol, remediado, tem a pobreza e tem as mães que precisam de pôr nem a café. Não. As mães que precisam de pôr nem a café. Não tem onde deixar essas crianças. E se deixar nas ruas, vai voltar. Aqui eu não tenho uma gangue na porta da escola. Não tem ninguém que vende droga na porta da escola ou que para na porta da escola. Mas agora eles vão voltar. Quantos alunos têm 1.502, 1.503 com a administrativa? Só uma sala. Só uma sala. Quais 60 meninas? Importante relato. diretora de uma escola grande, de 1.500 alunos. É uma escola bastante considerável no município de Passos. E essa é a realidade que nós estamos encontrando, percorrendo não só a capital, como vários municípios do interior. Eu quero registrar com todos vocês, participantes, a nossa audiência está sendo transmitida ao vivo. Então, certamente, nós estamos tendo o alcance dessa importante discussão nos diversos, nos 853 municípios de Minas Gerais. E nós queremos que a nossa população mineira também possa, cada vez mais, participar, e a participação, ela também efetiva políticas públicas. E os que estão nos acompanhando pela TV também conseguem, pelas redes sociais, participar também, encaminhando suas perguntas através das redes sociais, através do Facebook, do portal da Assembleia. Então, quem quiser mandar seu comentário, sua contribuição, muito em breve nós vamos abrir para as contribuições. Para enriquecer aqui o nosso debate, eu quero convidar agora a Silvia Cristina Silva Santos Batista. Ela é presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. E, Silvia, a palavra está aberta para as suas contribuições. Bom dia a todos e todas presentes. Agradeço à deputada Ana Paula pelo convite. E, desde já, parabenizo ela por essa ação, porque, quando se trata de criança e adolescente em Minas Gerais, nada mais que o Conselho Estadual estar presente, pois ele é o Conselho que preocupa e delibera sobre as políticas públicas voltadas à criança e adolescente. E este tema não foi levado pelo governo atual ao Conselho sobre os cortes. Hoje, nós temos a representação da educação no Conselho como conselheira. Então, é muito triste a gente saber que uma política foi cortada e ela não foi levada na primeira instância, que é o Conselho Estadual, que é ali onde se fazem as deliberações. E, quando ela fala de Timóteo, Timóteo é uma cidade do Vale do Aço que estava entre as cidades com mais criminalidade entre os adolescentes nos últimos anos. E eu estou até falando com a deputada o seguinte, a escola integral ela não serve somente para a prevenção do uso e abuso de droga por adolescente e criança, não. Tem criança que está ali porque não tem um alimento em casa. E a formação dessa criança e desse adolescente depende daquele ensino integral. E a gente pode ver isso hoje, que no exterior as escolas elas começam às nove da manhã e terminam às cinco da tarde. E, reduzindo em Minas Gerais as escolas em tempo integral, eu acho que está tirando de nossas crianças e adolescentes o direito de escolher o melhor caminho. Porque, se você tira dele o local que ele estava ali aprendendo, agregando valores, ele agora não tem mais este lugar. E para onde ele vai? Para o lugar mais perto. E eu também estava falando com a deputada que o conselho ele pôde ver que no centro sócio-educativo o que a gente pôde ver no centro sócio-educativo? Antes, quem ia para lá eram os adolescentes que roubavam. Hoje, não. Quais são os adolescentes que estão no centro sócio-educativo? São os adolescentes que trabalham para o tráfego, trabalho infantil. Então, o adolescente hoje, se ele não tem uma escola para ele estar lá no contraturno da escola, se ele não tem um pai em casa que possa estar com ele porque ele tem que prover o alimento dele, para onde esse adolescente vai? Para o lugar mais perto, ali onde eu vou ganhar mil 10 reais, mil 20 reais, e daqui a pouco ele vai estar lá no centro sócio-educativo e aí ele vai estar pior ainda, porque nós temos centro sócio-educativo só no nome, porque os centros sócio-educativos hoje estão todos superlotados e aí a gente vai dizer, é culpa do Estado? O país hoje está em crise, então, quando o nosso colega Luciano fala em prevenção, eu acho que ele está correto trabalhar em prevenção, mas trabalhar em prevenção não é trabalhar na redução, reduzir não é prevenir, e na medida que você reduz o tempo integral, você não está prevenindo, então, eu acho que o Estado nesse momento ainda há tempo de rever, a comissão está correta, hoje nós temos reunião do Conselho, vou levar para o Conselho essa demanda, queremos marcar uma agenda que é secretária de educação, porque tem assento no Conselho, nós convidamos por duas vezes a representação para estar no Conselho para discutir essa questão, mas não fomos atendidos até o momento, mas vou levar para o Conselho, amanhã nós temos plenário, hoje temos reunião de comissão, porque nós não podemos deixar isso assim, nossas crianças estão morrendo, nossos adolescentes estão morrendo na mão dos traficantes aí, e a única coisa que um pai e uma mãe pobre neste país pode deixar de herança para o seu filho é educação. Meu pai faleceu há quatro anos e eu falo que o bem maior que ele me deixou foi educação, porque o filho do pobre ele não herda mais nada do que educação. Então, eu parabenizo essa comissão, é uma das comissões, foi uma das primeiras que nos convidou para a pauta, já teve outra comissão que estava trabalhando sobre outra pauta, mas foi o conselho que foi até a comissão porque ficou sabendo que estava tratando a pauta da criança e adolescente. Quero deixar aqui para a deputada e para os deputados. O conselho está aberto, ele tem representação aqui da Assembleia, que é de dois deputados, hoje tem do deputado Selim e a suplência está lá em aberto, precisando que um deputado assuma. então, que o presidente aqui da casa nos mande esse deputado, nós estamos precisando para reforçar. A gente sabe que o governo assumiu agora, mas nós não podemos também deixar passar, assim, de liso essa... Eu falo assim, esse atropelo. Eu digo que os últimos quatro anos que eram do outro governo, nós sofremos bastante e aí eu falo nós, nós falamos os militantes. Militantes de quê? Militantes dos direitos, direito da criança e adolescente, do idoso. E, nesse governo agora, nós tivemos a oportunidade de sentar todos os presidentes dos conselhos para falar sobre as pautas. e essa pauta que é mais importante que todas, ela não surgiu nesta reunião, mas agora, com essa chamada aqui da Assembleia, está, deputada, vou, como presidente, chamar os meus colegas, a gente vai assumir o dever, que é o nosso dever de conselheiro, de garantir que a política pública seja efetivada no Estado. Vamos marcar uma reunião com a secretária de Educação. Eu acho que ainda há tempo de rever e é tempo de rever, porque, se a gente não fazer isso agora, daqui a pouco, a gente não vai ter milhares de adolescentes e crianças mortas aí, não. Vai ser uma destruição em massa, um massacre. Já está sendo massacre. Os cortes do Brasil, hoje, todos devem saber a extinção dos conselhos que foram criados com muita dificuldade. Você vê hoje, quando a gente estava participando da reunião, uma colega me veio e me disse assim, é, agora a minha pauta eu vou levar para o Conselho da Criança e Adolescente, porque só o Conselho da Criança e Adolescente foi criado em lei. Então, assim, a gente tem que prestar atenção também nessas outras coisas que estão acontecendo. o massacre das leis não está acontecendo só em Minas Gerais, está acontecendo em todo o país. E Minas Gerais, que era um país, que era um Estado, quer dizer, que era considerado o mais avançado na área da criança e adolescente, hoje, quando a gente vai em uma plenária em Brasília ou em outro local, nós temos lá que regrediu, tudo regrediu, a educação regrediu, a saúde para criança e adolescente regrediu. Então, eu acho que é mais justo que a gente se unir agora e irmos à luta para que o governador possa sensibilizar, juntamente com a secretária, o secretário de Educação, e ver a possibilidade de manter esses que foram tirados, porque eu acho que tirando, não vai prevenir, não. Vai trazer um problema maior para o Estado. Eu agradeço e coloco à disposição aqui de todos os presentes. Obrigada, Silvia, pela colaboração. É extremamente importante que os conselhos de política pública e, em especial, o Conselho da Criança e do Adolescente também se integrem a essa luta, a essa discussão junto com o governo, junto com os municípios, para que possamos juntos cuidar, efetivamente, das políticas de cuidado com a criança e do adolescente. Eu quero te dizer, Silvia, que eu fui conselheira também aqui no CMDCA, no município de Belo Horizonte. Então, sou assistente social. Então, compreendo bem do que nós estamos falando, das defesas que a gente faz lá. Inclusive, protocolei e estou articulando aqui com os demais deputados da Casa à frente parlamentar em defesa da criança e do adolescente, a qual eu já te convido para fazer parte conosco. Nós vamos iniciar agora as discussões para fortalecer essa temática aqui na Assembleia. E até por ser educadora, por ser assistente social, por ter trabalhado a boa parte da minha história com a perspectiva da inclusão das crianças e dos adolescentes em processos que vão promover uma qualidade de vida adulta melhor, eu quero reafirmar com vocês aqui o meu compromisso com essa causa, com essa militância e convidar a todos a poderem participarem conosco nos próximos encontros. Bom, antes de passar a palavra para a capitã Danúbia, eu quero registrar aqui algumas presenças. Registro a presença do Túlio Menezes, da Associação Filantrópica, de vereador Antônio Menezes. Também a presença do Evante Souza, presidente do Centro Educativo Comunitário Israel Pinheiro, a representante também do Movimento de Promoção Social do MOPES, do bairro São Geraldo, Keila Jaqueline, obrigado pela presença, do Carlos Antônio Alteiro, do Colegiado de Pais e Mestres da Escola Municipal Carlos do Mundo de Andrade, também desenvolve um importante trabalho na área de prevenção com crianças e adolescentes, especialmente da região leste de Belo Horizonte, do Aglomerado da Serra, diretor Clodoaldo Sérgio Alves, da Escola Paulo Zagraça, obrigado pela presença, diretor Carlos Alberto, da Escola Oroncio Múrgel, diretor Marcos Fernandes, da Escola César Lombroso, é isso? Diretora Raquel Coutinho, da Escola Professor Pedro Aleixo, Margarete Helena da Silva Leite, supervisora, mediadora comunitária da região leste, da ISMED, e também o Paulo Henrique, que é de uma união, União dos Skatistas de Minas Gerais, está nos acompanhando sempre, já esteve aqui em outras audiências da comissão, também participante do programa Fica Vivo, inclusive, Paulo, se você puder depois compartilhar conosco da sua fala, da experiência do Fica Vivo, que também era um programa que trabalhava fortemente a questão da prevenção, a gente fica agradecido com a sua colaboração. Me permite, presidente? Sim. Registrar ainda a presença do prefeito de Carmópolis de Minas, Geraldo Toro, que está aqui. Obrigada, prefeito. Muito atento às questões sociais do município, faz um belo trabalho, mantém todas as quadras esportivas da cidade em perfeito estado, e, principalmente, com programas de prevenção à criminalidade e cuidado com as nossas crianças de Carmópolis de Minas. Muito bem. Registrar aqui também a presença do Sindicato do Ipseng, que também nos acompanha aqui, está representando a diretoria, e que é um instituto extremamente importante, que foi também motivo de bastante discussão nessa casa, de uma intensa discussão, que contou com o apoio da maior parte dos deputados, para que, na reforma também, a gente conseguisse, além da manutenção da referência do Ipseng na Secretaria de Planejamento, a autonomia financeira e administrativa tão importante para esse instituto que atende milhares de pessoas no estado de Minas Gerais. Obrigada pela presença. Vamos passar agora a palavra para a capitã da Polícia Militar, Danúbia Lopes, chefe da Sessão de Prevenção às Drogas e Proteção Escolar da Polícia Militar. Ela vai compartilhar um pouco da experiência do PROED, um programa extremamente importante, muito relacionado com a questão de prevenção, e também que desenvolveu um trabalho integrado com a escola em tempo integral. Então, passo para a senhora a palavra. Seja muito bem-vinda. Obrigada, deputada, pelo convite. Cumprimento a todos os colegas aqui da mesa. E é um prazer muito grande, enquanto representante da Polícia Militar, de participar de um grupo tão misto com todas as perspectivas da prevenção. E nós, da Polícia Militar, que temos como missão precípua constitucional de preservação criminal, entramos nesse ciclo também no ambiente escolar. O PROED significa Programa Educacional de Resistência às Drogas. Ele está presente em nosso estado há 21 anos, desde o ano de 1998. Ele não é um programa originário no estado de Minas Gerais, ele é um programa americano, desenvolvido em conjunto com a Universidade da Pensilvânia. São mais de 20 anos de Estudo para a criação de um programa de prevenção. E, conforme o meu colega Luciano disse, realmente a palestra em si, ela é muito vazia, ela pode ser enriquecedora por um momento, mas o programa, ele precisa ser robusto de ponto de vista científico, ele precisa ser testado e é o que é o caso do PROERD. O PROERD, ele funciona numa parceria muito importante, que a gente fala do triângulo e aqui eu quero, na presença do Igor, ressaltar da importância dessa base do triângulo, que é o ambiente, a escola. Nós, da Polícia Militar, respeitamos muitos educadores, somos, chamamos de guerreiros mesmo do dia a dia, falei com ele aqui agora, e somos tão bem recebidos da escola, sempre falo com os meus colegas instrutores do programa que vão à escola, peçam licença, o ambiente é de responsabilidade do educador, esteja ali como um colaborador sempre, e sempre, a gente tem sido muito bem recebido no ambiente escolar. A outra base desse triângulo, a qual eu quero me dirigir agora aos nossos instrutores do PROERD, são policiais, militares, homens e mulheres, voluntários, que se entregaram de forma voluntária a trabalhar com esse programa que visa o bem maior das crianças, que é mantê-las longe das drogas e da violência. E a outra base desse triângulo de igual importância é a família, pois nós sabemos que todo o conhecimento ofertado àquelas crianças, todo o apoio escolar que nós, e parceria existente entre a Polícia Militar e as escolas, ela só alcança a sua efetividade se nós tivermos também esse braço tão poderoso que é a família. O PROERD, ele alcança indiretamente também toda a família. Nós temos vários casos que podemos compartilhar sobre pessoas que não iam para a sala de aula e foram alcançadas pelo PROERD. Hoje, nós temos quatro currículos, ou seja, nós temos quatro formas de abordagem com essa criança. a primeira delas ainda na terra e idade com a educação infantil. Então, ah, mas vocês já discutem sobre drogas com a educação infantil? Com os meninos de seis, cinco aninhos, quatro aninhos? Não. Nós falamos de segurança pessoal, nós falamos de escolhas, de sentimentos. Eu trouxe aqui para... Título de conhecimento, tinha falado com a deputada, ela disse, não, pode mostrar, que é o cartaz que a gente trabalha com as crianças da educação infantil. Um pouquinho a mais, não é? Então, isso, me ajuda então, Igor. Então, aqui, basicamente, nós temos informações sobre quando ela deve pedir ajuda, a quem ela deve ligar em uma situação de emergência, e com o intuito, principalmente, de aproximação desse público bem ter idade infantil com a polícia militar. Aqui são regras básicas de trânsito, que a gente mostra para eles, onde que pode andar de bicicleta, onde que é mais seguro, onde que não é. Continuamos nessa lição falando também, ainda, sobre formas seguras de trânsito. Abordamos a questão, aí que nós começamos a falar sobre o que podemos provar, o que podemos cheirar, e várias outras coisas. Eu só quero mostrar esses três, porque são vários cartazes para a educação infantil. Depois, nós voltamos com o nosso carro-chefe do PROERDE, que quem é educador aqui, possivelmente, numa escola de ensino fundamental, possivelmente conhece, que é o quinto ano. O quinto ano, ele é o nosso carro-chefe, é o que nós mais trabalhamos com esse público de nove, dez, até onze anos. É um currículo de dez encontros em que são abordadas habilidades de recusa. Nós desenvolvemos com os alunos o que a gente chama de modelo de tomada de decisão. Gente, isso aqui, até nós, adultos, quando aprofundamos de seguir passos para tomar uma decisão segura, isso faz parte da vida da gente, de avaliar as consequências, de avaliar os prós e os contras de cada opção que tomamos na nossa vida. Retornamos para esse adolescente agora com o currículo do sétimo ano. O sétimo ano vem acompanhado de um dever de casa, que é a novidade do currículo, que até então não tinha, que é quando a criança, o adolescente, no caso, do sétimo ano, ele vai para casa e vai discutir aquilo que ele discutiu com o policial em sala de aula. Também são dez encontros que é feito no sétimo ano. Aqui continuamos a discutir e desenvolver com eles habilidades de recusa. nós queremos e nós entendemos que essas crianças e jovens precisam de ferramentas para que, quando estiverem em um ambiente de risco, eles terem lá de onde puxar argumentos para se manter longe das drogas e da violência. E o quarto currículo que nós temos é o currículo para pais. Mas você não falou que o foco era criança, continua sendo a criança. Os pais já são adultos, já tomaram as suas decisões, a gente vai tratar com os pais como abordar a questão de drogas e violência com o seu filho. São cinco encontros, é um currículo mais diminuto, de menos encontros, mas muito enriquecedor em termos de orientação, porque tantos pais não sabem como abordar essa questão. Até porque muitos pais são tabagistas, muitos pais são usuários de bebida alcoólica, e não é o objetivo da polícia militar nunca condená-los por isso, mas de como abordar essa situação sob esse aspecto. Então, a polícia militar hoje desenvolve esse trabalho nas escolas públicas, municipais, estaduais e também em escolas particulares. É realizado antes um diagnóstico para entendermos qual escola está mais vulnerável, porque, obviamente, não podemos estar em 100% das escolas, embora damos esforço para cada ano aumentarmos o nosso atendimento. Estamos em constante parceria, desde sempre, com a Secretaria Estadual de Educação, bem como a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, que nos dá todo o suporte técnico, muitas vezes, que nós precisamos. A Secretaria de Portas Abertas também para nós, em termos de parcerias. E queremos oferecer a esses jovens uma boa referência. uma boa referência. Quando nós trazemos o nosso passado, pessoal da nossa geração aqui, nós lembramos das boas referências, dos professores que foram grandes influenciadores da nossa vida e que nos auxiliaram a tomar escolhas corretas, a não irmos... Ou nós temos também referências daqueles que não foram boas referências para nós, que, porventura, nos facilitou tomar uma má decisão. E nós, enquanto Polícia Militar, entendemos e sabemos da influência de um profissional fardado dentro da sala de aula. Isso foi uma das causas que motivou esse estudo pela Faculdade da Pensilvânia, da influência de um profissional que esboce um profissionalismo, um conhecimento. Nós sabemos o quanto aquele policial se torna referência para aquelas crianças. E, também, nós temos muito cuidado na escolha desse profissional. Além dele ser voluntário, ele não pode ser usuário de nenhum tipo de droga lícita, como é o caso do álcool e bebida alcoólica, obviamente, das ilícitas, jamais. E esse profissional, ele é treinado por pedagogos, por psicólogos, por médicos, pessoas que trabalham com a gente em grande parceria. eu tenho um pedagogo lá na minha sessão que trabalha comigo do lado lá, nos dando essa orientação metodológica, para que, realmente, a gente possa chegar e cumprir o objetivo com aquelas crianças, desenvolver neles habilidades de recusa. E o PROERD vem com essa tônica de que, sempre que é oferecido algo suplementar a essa criança, de uma maneira que ela possa ter alternativas saudáveis. E a gente fomenta isso, sabe, deputado, durante as aulas. A gente fomenta essa criança. Olha, nós precisamos buscar alternativas positivas. Mas, se ela precisa buscar, ela precisa encontrar. Então, seja na comunidade escolar, seja no seu bairro, seja nos quartéis, porque nós temos muitos programas, às vezes, bom de escola, bom de bola, programas ligados ao Fica Vivo, Jovens Construindo Cidadania. Esses programas são uma alternativa positiva para esse jovem ter algo a fazer além do seu período de escola. Nós sempre acreditamos que a escola é o lugar de um fator de proteção. E a escola é onde nós, da Polícia Militar, encontramos para poder desenvolver esse programa como forma parceira, pois sabemos que, se não fosse a escola, não teríamos onde um local mais apropriado do que esse para desenvolver esse programa tão rico que os nossos jovens precisam receber. Agradeço mais uma vez. Estou à disposição a todos. Obrigada, capitã Danúbia, pela contribuição. Eu quero te fazer uma pergunta antes de passar aqui para o professor Igor, que me pediu a palavra. Hoje, o ProERD atende a quantas crianças? 2018, 2019. Hoje, nós ainda estamos nas escolas atendendo. Eu posso te dar números de 2018. em 2018, nós atendemos 198 mil crianças em todo o nosso estado. Durante toda a existência do ProERD, nós já atendemos 3 milhões e 600 mil crianças em nosso estado. Uma média de 400 municípios por ano são alcançados. Como eu disse, existe uma pré-eleição dessa escola através do diagnóstico de segurança produzido pela própria unidade policial para saber onde é o local que mais necessita dessa intervenção preventiva. Muito obrigada. Parabéns pelo belo trabalho. E é também a presença importante da Polícia Militar como agente da promoção de segurança pública, não só na repressão, como também na prevenção. Professor Igor. Ana Paula, uma questão bem breve. É só aproveitar que a capitã da Nubis aqui está e, em nome dos diretores, agradecer, sim, o desenvolvimento do PROERD, porque vocês são muito bem acolhidos dentro das escolas, porque o trabalho é de extrema importância realmente para a nossa comunidade. O policial ali do PROERD se torna uma referência dentro da comunidade. O trabalho é muito bem feito mesmo e é um destaque. A rede deveria ser até ampliada para a Vicente conseguir atender todas as escolas, são muitas, mas parabéns e ficamos muito gratos com a presença dos policiais dentro das escolas, desenvolvendo principalmente o trabalho do PROERD. Está bom? Obrigado. Obrigada. Bom, gente, nós vamos passar aqui agora para a fase da participação de vocês, extremamente importante. Nós temos alguns inscritos e eu vou pedir para que cada um se manifeste no tempo de três minutos, para que a gente possa ouvir a todos e a mesa também ter condições de fazer as devolutivas. Então, tem o microfone aqui na frente. Eu vou chamar as três primeiras pessoas para vocês já irem se organizando e a gente otimizar aqui também o tempo. Raquel Coutinho e Campos, diretora da escola, diretora de escola, vice-presidente da ADONG e aqui representa a escola Pedro Aleixo. Na sequência, nós vamos ouvir a Vilma de Oliveira e, posteriormente, Cláudio Rodrigues. Bom dia a todos, a mesa. Meu nome é Raquel, sou diretora da escola estadual professor Pedro Aleixo em Belo Horizonte e vice-presidente da ADONG. Hoje eu nem poderia muito estar aqui não, mas eu falei, pelo tema, pela relevância, eu vou dar um jeitinho de vir para a gente poder conseguir. Primeiro, tempo integral, importante, importantíssimo. Tem que, ajuda, colabora, com tudo que foi falado, eu não vou nem ficar repetindo, certo? Mas aqui a gente tem que ter consciência que é uma política pública e que tem que ser levada, tem que ser incorporada. Porque o que a gente viu nesses seis anos? Começa a escola, o tempo integral, o dia letivo começa em fevereiro, vai começar mesmo a escola em tempo integral lá para maio, espera autorização, a gente fica naquela pendência. Será que vai ter? Eu tive ano passado, eu vou ter esse ano. Então, se é uma escola de tempo integral, se a secretaria já separou aquilo ali, que seja uma continuidade. Em fevereiro, já comece com a história de tempo integral, não vamos esperar autorização para maio, tanto que até agora está começando agora, maio. Ou seja, o pai que contou com aquela escola integral no ano passado, vai passar a ter aquela escola integral em maio agora. Muitas das vezes, aqui no caso de Belo Horizonte, já até desistiram da escola estadual, já foram para a escola municipal, porque a escola municipal já tem esse programa, então, já evadiu da escola estadual, entre aspas, já saiu, porque precisam realmente da escola integral. Então, é uma escola, ela previne, ela ajuda, ela precisa, é necessária, não vou nem discutir que sim, mas ela tem que ser incorporada como um programa, realmente, uma continuidade, que seja para 500, para que seja mil escolas, não adianta ficar abrindo para mil escolas, mas para começar a autorizar lá em junho, agosto, que comece no início, que seja bem feito. Igual ele falou mesmo, poucas escolas foram autorizadas em Belo Horizonte. Uma das escolas mesmo, que eu tenho certeza, da Metropolitana A, foi o Jó, o protagonista, que atende os alunos infratores. Eles já estão mesmo lá, cautelados, como é que a gente fala. Então, entre aspas, os meninos, as escolas estaduais mesmo, regulares, não foram nem atendidos. Então, os pais mesmo, que estão precisando daquele aluno, também eu acho que não podemos entender a escola, que eu falo que a escola é um lugar onde tudo acontece. Brigou lá na casa, vai resolver na escola. Vendeu droga lá, brigou aqui, briga com turma, vende, tudo acontece na escola. É a coisa mais engraçada, brigou com pai e mãe, brigou com padrasto, brigou com mãe, eles vão para a escola para resolver. Outro dia mesmo, nós tivemos uma briga feia lá na escola, que começou uma aqui, outra aqui, outra aqui. Por quê? A polícia está dando uma baixa lá, na glomerada da Serra. Eu falo, não, gente, nós temos que resolver aqui, porque entre a escola, a gente está no muro da escola, entre aspas, para eles, eles estão mais ou menos protegidos. Então, eles não estavam brigando por gangue mesmo, por questão de território. Não, mas é na minha rua, não posso, não. Mas vai brigar aqui na escola? Não, porque aqui nós estamos mais ou menos amparados, ou seja, escola onde tudo acontece. Tempo integral, apesar de a gente saber que é ótimo, a gente tem que saber tempo integral, educação, a gente tem que oferecer educação. A gente, é lógico que tem alimentação, que é óbvio, que é o cuidado, é tirar o aluno da rua, mas a gente não pode confundir, porque muitas vezes a gente acha que a escola é o depósito do menino. Vou colocar o menino ali para resolver o problema do pai que tem que trabalhar, do menino que tem que comer. A escola, acho que está aqui para educar, para fazer o papel de educação, realmente educar. O diretor não está aí para dar jeitinho, para ficar colocando educação integral, para ficar, não tem merenda e tudo mais. Então, acho que a educação é realmente uma questão. Políticas públicas têm que ser implantadas, têm que ser passíveis de ser colocadas. Nós, por exemplo, temos a Justiça Restaurativa, o programa nosso, excelente. Só que como que a gente vai implantar? Como você falou, com palestra, ajuda, colabora, resolve, mas não tem continuidade. Quando se coloca a política pública mesmo da Justiça Restaurativa, nós mesmos temos lá na escola. Muitas vezes você fala assim, mas você vai levar o menino lá para a polícia, lá para o adolescente. Mas não tem a Justiça Restaurativa? Mas como que é implantado no Estado a Estúdio Restaurativo? Primeiro, tem que ser uma adesão, tem que ser voluntário, tem que ser... O programa é lindo, realmente maravilhoso. Só que nós não temos recurso para mantê-lo ali. Como é que eu vou tirar um professor de sala de aula para ele participar de uma capacitação, depois, para resolver esses conflitos, a Justiça Restaurativa é um meio, é um excelente meio, como o PROER também, é excelente para esse atendimento. Mas, se vocês criam uma política pública e que não dê condições para a gente... Uma das vezes, nós mandamos, mas não tem um programa novo. Eu falei que tem, mas, assim, a professora que trabalha, ela trabalha na escola à tarde. Para ela participar, ela tem que sair da sala. Quem fica com esse aluno na hora ali? Entendeu? Quem vai ficar com... Está bom, vou ter que encerrar. Então, realmente, as políticas públicas têm que ser efetivas e têm que ter condição de a gente continuar realmente trabalhando, porque é difícil a gente manter. Então, acho que, nesse sentido, a gente tem que realmente dar continuidade e ter foco. A escola não pode ser confundida como um depósito de crianças. Tem que ser trabalhada. Educação integral. A droga está chegando com muita facilidade na escola. Nós temos, pela D.ONC, temos conhecimento de Minas Gerais, tem relatos de diretores com medo. Os próprios colegas, alunos, estão sendo ameaçados. Logo depois que teve essa questão de Suzano, então, foi um caos. As diretores estão acuadas, que falam que não sabem como vão conviver com esse tipo de violência. Ou seja, política pública, sim. Polícia militar, muito bem-vinda à escola. A gente gostaria de ter só como proébe, mas, muitas vezes, nós temos que acioná-las por outros motivos que fogem ao nosso... Não acho que a polícia tinha que ir lá para resolver o problema de briga, mas, constantemente, estão sendo convocionadas e, muitas vezes, nem dão conta de atender todas as demandas nas escolas. Então, a gente tem que agradecer também à polícia, mas contar com uma política realmente efetiva que nos ajude realmente. Não passar a bola, porque é muito fácil. Muitas vezes você fala assim, não, mas não tem, vocês não resolveram, o gestor está aí. Quem? Quem vai fazer? Como vai ser isso? Obrigada, Raquel. Agora, vamos ouvir a Vilma de Oliveira Dias, ex-diretora da Educação Especial e da Secretaria de Educação, também acompanhada a ONG e a Arte de Ossese. Primeiro de tudo, eu quero cumprimentar a todos e a todas que aqui estão. A Ana Paula foi minha menininha, viu, gente? Conheço a Ana Paula desde novinha. Primeiro de tudo, eu queria dizer a vocês que a educação especial não é alienada da escola comum. O que a gente fez no Estado, eu fui a primeira presidente do colegiado de diretores de Minas Gerais. O que a gente tentou fazer? Uma integração entre escola, segurança, trabalho, serviço social. É impossível, Ana Paula, que uma escola trabalhe sozinha, principalmente nos tempos de hoje. Eu tive a alegria, não sei se o presente que Deus me deu, de trabalhar vizinho lá no quartel, na praça do quartel, lá no BG. E toda semana, o caminhão do BG passava lá na porta da minha escola, pegava os meninos e ia dar uma voltinha com eles. e eles adoravam aquele passeio e viam que aquilo era seguimento para eles. Gente, a criança não pode, o adolescente, principalmente, não pode ter medo da polícia. É um companheiro de luta. E como eles iam, passeavam e voltavam na maior alegria? Por quê? Eles foram acolhidos. O grande problema nosso hoje é falta de acolhimento. Quando eu estou dizendo isso, eu dizia isso aos nossos diretores de Minas Gerais. Temos que trabalhar integrados. Educação especial e educação regular. Não pode ser separado. Outro aspecto importantíssimo é que essa criança que hoje vem conosco na escola especial, amanhã ela tem que estar integrada. Amanhã não, à tarde ela tem que estar integrada. Fui a primeira diretora da educação, aliás, eu fui diretor da maior escola especial de Minas Gerais, 1.200 alunos, 129 funcionários, uma equipe de primeiríssima qualidade, estudiosa, competente, atenta ao alunado. gente, a educação, ela tem que dar uma reviravolta. Nós temos que acolher mais, nós acolhemos muito pouco, a família tem que estar ali somada na escola. Se nós não tivermos a família junto conosco, não adianta, porque essa criança volta para casa no outro horário e vira o quê? Nada. Rua. A minha escola foi a primeira escola de educação integral em Minas Gerais. A gente buscou isso num seminário em Porto Alegre, quando nós vimos lá que o Brasil estava caminhando para uma integração. E aí nós trouxemos esse modelo para Minas e pegou, porque é carinho, gente, é atenção, é olhar no olho, não adianta você trabalhar com o menino com problema de conduta, que a maioria da minha escola era problema de conduta, se você não olha no olho dele, se você não o enxerga, se não vê que ele é capaz de fazer aquilo. Todos nós, todos nós, não é só o aluno especial, não, precisamos desse aconchego. Quem não precisa? é mentiroso. Bom, eu trabalho também na arquidiocese, então, a gente faz essa ponte fé e vida. Eu acho que é isso que está faltando entre nós, esse carinho ardoroso. Então, o que a gente, eu vou contar uma história que eu já contei para a Ana Paula. Eu fui a Sete Lagoas no final do ano passado, precisamente em novembro, representando a arquidiocese em um evento. Escutem bem essa. Estava lá na mesa, de repente, cutuca nas minhas costas. Dona Vilma, eu aqui. Eu olhei, não estou conhecendo, não estou sabendo quem é. Dona Vilma, a senhora não lembra que eu dei tanto trabalho para a senhora lá na escola? Eu era um dos piores problemas de conduta que a senhora tinha na escola. Hoje, sou advogado e um grande advogado aqui, em Sete Lagoas. A comunidade, quando me viu, eu abri a boca chorar, não dei conta, porque realmente esse menino vivia na minha sala. Era dificílimo e ele se converteu em um grande advogado. Por quê? É o trabalho da escola. Agora, infelizmente, os nossos governantes olham mais para o dindim do que para a pessoa, não é? E como a escola era muito grande, aliás, o doutor Valfrido, eu quero sempre fazer uma homenagem a ele, que olhando pela escola que eu dirigia, que era um caco, velha, caindo aos pedaços, foi lá visitar e construiu um prédio magnífico, porque o Yolanda tinha qualidade, mas não tinha prédio. Então, ele construiu um prédio de primeira para poder colocar aquela escola, como ele disse, todo mundo constrói primeiro o prédio, depois a qualidade. A senhora construiu a qualidade, então, eu vou dar o prédio. Está lá o prédio parado, fechado, porque fecharam a escola, porque incomodava, a escola incomodava. E quanto menino eu encontro aí na cidade que passou por lá, virou gente. Então, gente, jeito tem. Não precisamos ter medo do problema de conduta, que é a maioria que está nas nossas escolas, vira, vou ser muito franca, porque eu vou, Ana Paula, muito, há muita escola fazer palestra. Gente, jeito tem, é carinho, é olhar no olho, é dar atenção, é ver o que que aquele menino, aquela menina, aquele jovem precisa. Então, não tenhamos medo com esse problema com o crack, porque tem jeito. Obrigada, Vilma. Importante contribuição aí, ressaltando a importância da escola especial. Escola Estadual e Holanda Martins Silva, mas já fecharam porque incomodou. Era lá em Santa Efigênia. Agora, é importante, Ana Paula, lá era educação, saúde, trabalho e segurança pública. E assistência social. A gente trabalhava com assistência social, trabalhavam cinco juntos. Toda reunião de equipe, os cinco estavam presentes. Obrigada, Vilma. Vamos convidar agora Cláudio Rodrigues, cidadão belo-horizontino. Na sequência, o presidente do Centro Educativo Comunitário Israel Pinheiro, Evandro Souza. Gente, eu pedi a Juliana, que atua aqui conosco na Assembleia, para nos ajudar ali com o controle do tempo. Três minutos para cada um. Ela vai levantar a plaquinha, faltando um minuto, para encaminhar a fala. Pois não, Cláudio? Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todas e todos presentes. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira pela condução da audiência de um tema tão importante para nós da sociedade e que está sendo conduzida de maneira tranquila, ouvindo as partes, afastada e descontaminada das disputas políticas que marcam as audiências aqui nessa casa. É muito bom a gente poder discutir com tranquilidade, ouvindo-os, com paciência, querendo entender e isso se dá, evidentemente, à condução brilhante da deputada, que é a sua marca pessoal pelo que eu tenho acompanhado. Segundo, eu acho que, lamentavelmente, nós estamos aqui discutindo esse tema. Lamentavelmente, porque nós já tínhamos avançado significativamente nos últimos anos numa política de conhecimento do mal que o crack e outras drogas trazem à sociedade já havíamos acumulado conhecimento, experiências de profissionais na área da saúde, na área da educação, na área da segurança e tudo isto agora está sendo jogado fora, jogado fora por um governo que veio com o título de novidade e que, enquanto novidade, nos trouxe as velhas políticas de exclusão social dos pobres, daqueles que estão na ponta sendo atingidos justamente por essas políticas de agasalho social. E isso se dá no combate às drogas e se dá na educação. Então, eu reflito aqui com todos que me ouvem se nós, ou pelo menos, que na próxima vez que nós tivermos a oportunidade de avaliar os políticos num processo eleitoral, que a gente se lembre desse momento de que nós, quando nós estamos perdendo nossos direitos e, principalmente, lembre-se daqueles que estão a nos defender. Porque, no momento do processo eleitoral, aqueles que estão no dia a dia fazendo a defesa da educação, fazendo a defesa de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, onde todos possam ter oportunidades mais iguais, esses não são lembrados. Então, eu acho que a política faz parte do dia a dia. Nós estamos aqui fazendo uma discussão sobre um novo governo, sobre uma nova política de proposta de um novo governo. Então, há de ser lembrado. entrando na questão em si da Escola Integral, eu lembro, não da Escola Integral, mas das drogas, eu lembro que eu acompanhei aqui o atual vice-prefeito de Belo Horizonte e esse deputado Paulo Lamarck, que foi presidente da Comissão de Enfrentamento às Drogas, e é por isso que eu quis falar aqui, que, naqueles momentos, naquelas oportunidades, eu ouvia os relatos das mães, das mulheres, das mães. Então, a questão do PROERD, a questão da educação, tudo isso me sensibilizava, os depoimentos dos médicos, mas, quando eu ouvia as mães, eu ficava muito sensibilizado, porque elas não tinham saída, elas não tinham alternativa. elas, a única coisa que cabia a ela, naquele momento, era lamentar, muitas vezes chorar, deprimida, porque não conseguia ser atingida pelas políticas públicas na sua totalidade. Então, finalizando, eu só queria registrar aqui que, na semana passada, nós tivemos a oportunidade de estar em Patinga e conhecemos um trabalho muito legal das mulheres artesãs, que tem um grupo de artesãs da cidade, Matizes, e que elas nos relatou, elas nos relataram que elas, ao propor uma política de artesanato com as mães de uma geração de renda, de uma aproximação com essas mulheres deprimidas, isoladas, perdidas, conseguiram resgatar vidas, resgataram mulheres que se inseriram na geração de renda, na produção individual e, assim, resistiram a esta crueldade, a esta situação muito triste que é ser mãe de um adolescente, de uma adolescente que é dependente de química. Então, eu queria apenas destacar e sensibilizar pelo trabalho que muitas pessoas estão fazendo no seu dia a dia que acabam contribuindo para minimizar, mitigar o sofrimento de muitos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Claudio. Agora vamos ouvir Evandro Souza, na sequência, Paula Henrique Rezende de Souza. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite, Ana Paula, e parabenizar pela iniciativa, questão tão importante que, muitas vezes, na nossa sociedade, como diz as pessoas que me antecederam aqui, são coisas que não dão visibilidade. O que dá visibilidade hoje para os governos é construir adultos, encaixotar córregos, essas coisas que, infelizmente, dão visibilidade para a sociedade. Bom, capitã, capitã da Núbia, da Núbia, é muito bacana o Proed, conheço, eu não conheci o Proed infantil, já quero até puxar a sardinha para o meu lado, sou presidente da instituição de ensino infantil, gostaria de convidar, vou colocar na agenda de vocês aí, fica lá no Alto Veracruz, é um bairro que aparece negativamente nas estatísticas sociais, ou sempre negativo, tem entre os bairros, as regiões com maior índice de criminalidade, então é importante que a gente receba a visita de vocês, mas está de parabéns, e a educação infantil é o início de todo o processo. lá na educação infantil a gente se escuta assim, a criança eu quero ser policial, bombeiro ou jogador de futebol. Começa lá. Então é importante que a gente venha a tratar essas questões a partir daí então. Que bom que a polícia militar despertou também para essa iniciativa e está fazendo já esse trabalho. tem uma coisa, um dado que eu gostaria de levantar, e a gente que mora, que eu não só atuo na favela, eu moro na favela, nós hoje temos um grande, um maior agravante hoje, se você não tem uma escola em tempo integral, como que você vai manter uma criança dentro de um conjugado de quarto e sala? ou seja, às vezes um conjugado, uma sala apenas que congrega toda, quarto, sala, cozinha, tudo dentro de uma casa, e famílias numerosas, cinco, seis, sete filhos dentro de uma casa. Imagine, o atual clima que nós temos em Belo Horizonte, esse calor todo num conjugadinho de telha de amianto. Como você segura um adolescente dentro de casa? Ele vai para a rua. Ele vai para a rua e ele vai estar exposto exatamente, negativamente, às drogas, e ao convite para as drogas. Quero aproveitar até fazer uma... Tomara, que esse aqui é um ambiente para isso, para denunciar também. Tive a oportunidade de conhecer, muitas vezes, o funcionamento da cidade administrativa e sempre trabalhei na área ligada também à área de esporte. Na cidade administrativa, na Secretaria de Esporte do Estado de Minas Gerais, para que você consiga algo, alguma infraestrutura, você que trabalha na ponta com projetos, você precisa de ser intercambiado. Ou você vem na Assembleia Legislativa e pede um deputado, que também tem dificuldade de conseguir as coisas lá, para que faça, em nome da sua instituição, um pedido, sim, ou você não tem. Mas eu vi por várias vezes esses famosos aí, jogadores, ex-jogadores de futebol, que têm escolinhas particulares, chegam, e não é só jogador de futebol, não há atletas profissionais, chegam na Secretaria de Esporte e saem cheio de sacolas para levar para os seus projetos, que não tem alcance social nenhum, tem finalidade comercial. Infelizmente, é assim que funciona. E não quero nem dar nomes, que nome é horrível, mas eu daria uma meia dúzia de jogadores de futebol, que eu já vi saindo cheio de sacolas da cidade administrativa. Infelizmente, é desse jeito. Agora, eu, como representante da instituição, chegar lá e pedir, eu não tenho, não sou acatado. Então, lá, deveríamos preocupar com as questões de atendimento ao social em vez de atendimento só político, mas não estou falando política bem feita, não, politiqueiro, aqueles atendimentos que atendem as necessidades dele. Bom, é isso, acho que todas as pessoas que me antecederam aqui já falaram exaustivamente sobre as questões, é retundante colocar qualquer outro ponto de vista, é sabido dos governos o que tem que ser feito, os investimentos são mínimos, infelizmente mínimos, mesmo os projetos que existem caminham com extrema dificuldade, muitas vezes o próprio Ploerde, o próprio Fica Vivo, não tem infraestrutura física, falta coletes, faltam skates, faltam bolas, faltam rede, faltam tudo, nem a esses projetos eles dão visibilidade, que dá visibilidade, que realmente ataca a questão na fonte, não são vistos dessa maneira. Então, quero agradecer e deixar pontuado isso, eu acho que, Ana, parabéns mais uma vez, e me convide sempre, você estar presente aqui para a gente discutir isso. Obrigado. Valeu, um abraço para todos. Só ressaltar aqui na fala do Evandro, lembrou aqui da Secretaria de Esporte, que também é uma secretaria importante nos trabalhos de prevenção, especialmente ligada às crianças e adolescentes. Bom, gente, nosso tempo está começando a esgotar, então vou pedir para ser bem breve, Paulo Henrique Rezende de Araújo, professor de História e Atualidades da Escola Estadual Elia Salomão, e, na sequência, José Newton Cabral, também, se já pudesse ir se aproximando, tá, José Newton? Obrigada pela presença. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia aos que acompanham a mesa, a deputada pelo convite, parabenizar desde já o trabalho, e eu também vou falar igual o professor falou aqui antes, acho que já foi colocada aqui muita coisa importante, eu acho que todos aqui presentes sabem da importância do projeto do tempo integral, e eu fiquei assim um pouco até chocado quando eu vi a possibilidade de você mexer com o trabalho que se você pegar em qualquer país que tem uma educação referência, o projeto integral, o ensino integral, a educação integral, ela é o básico de uma sociedade, não só para a formação pedagógica, mas é para a formação humana. Então, tudo que foi colocado aqui pelos presentes da mesa, os demais aqui, são importantes. A questão da prevenção, a escola que eu trabalho é na cidade de Mateus Leme, eu moro na periferia de Betim, mas eu trabalho na cidade de Mateus Leme. Inclusive, a escola estadual Elia Salomão, que a diretora é a Fátima Gaia, nós temos um trabalho, um projeto de uma moeda virtual chamado Elites, que é um projeto que já ajuda, inclusive, nesse trabalho de combate às drogas, é um trabalho proativo, mas que o aluno tem determinado comportamento, estimula um determinado comportamento. Pois bem, mas, além disso, o trabalho integral na escola é fundamental para o funcionamento, não só para a escola, mas para a própria comunidade escolar. Eu não quero me estender aqui, eu não vou ser redundante, igual o professor falou, mas uma coisa que eu acho importante foi o que o Luciano falou. Luciano, eu achei show a sua apresentação, quando você fala do uso de droga no sentido da frustração. Tem muitos jovens que são sobreviventes do naufrágio da família. A família naufragou, ela fracassou, e esse jovem está sobrevivendo. e a frustração é algo presente no dia a dia dele. E ele vai buscar, às vezes, o refúgio justamente no uso de drogas. Eu quero ressaltar aqui que o projeto integral, não só na formação, mas na prevenção do uso de drogas, ele está vinculado à perspectiva. Lá na escola, no Elias Salomão, o trabalho que é feito de muitos jovens, que às vezes vão ficar ociosos, até uma comum da ideia da professora, uma fala muito comum, mente vazia, oficina do diabo. Ele fica ocioso e, quando ele vai para a escola no projeto integral, ele aprende uma diversidade de coisas. Ele chega lá, às vezes, em perspectiva e ele alimenta uma condição que ele é capaz de promover determinado trabalho. E, para finalizar, eu quero valorizar, antes de mais nada, os profissionais envolvidos no projeto de escola integral. Tem pessoas de altíssima qualidade oferecendo um trabalho excepcional. Além da questão de todos que foi apresentado, mas eu quero valorizar os profissionais que estão envolvidos nisso. Eles têm um cuidado especial com esses alunos. Agradeço a todos mais uma vez. Parabéns. Obrigada, professor. Vamos ouvir agora o José Newton Cabral, na sequência, Daniel Malar de Costa. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à nossa deputada Ana Paula pelo convite que ela me fez. e parabenizá-la pela audiência que fala da escola integral, que é um tipo de escola que não pode acabar, gente. Quero que chegue no ouvido do governador que isso não pode acabar. É o meio de educação. O próprio nome diz, escola integral, integrar o povo, integrar as crianças. Então, a minha presença aqui é só mesmo para isso que o que tinha de falar, que todos os muitos já falaram, falaram muito bem. Um bom dia para todos. Obrigada. Obrigada, Newton. Obrigada. Professor Daniel. Na sequência, Margarete Helena, supervisora da Escola Santos Dumont. Boa tarde a todos. Obrigado, Ana Paula, pelo convite. Eu queria pegar um gancho na fala do meu companheiro Luciano, e também da capitã Danúbia, quando foi falado a questão da palestra de prevenção nas escolas. A palestra, isoladamente, a gente sabe que não vai conseguir ter muita eficácia, porque tanto a Proed como eu, que trabalho com palestras, a gente está ali um dia, depois a gente vai embora e esses alunos, eles não vão conviver diariamente conosco. então eu vejo a importância que é de educação, informação para os pais e educadores que convivem diariamente com esses adolescentes. Porque, desta forma, eles vão aproximar desses jovens, podendo conversar abertamente acerca do universo das drogas. porque, se não se aproximarem, o traficante vai se aproximar, o colega que já está fazendo uso vai se aproximar e até mesmo o pai do colega que usa juntamente com ele vai se aproximar defendendo a maconha. A gente vê que está em alta hoje essa discussão da legalização da maconha. Eu considero a maconha como uma droga que é possível ser uma porta de entrada, eu não digo que sim nem digo que não, mas que é possível ser uma porta de entrada. Então, acho muito importante os pais educadores buscarem essa capacitação para poder conversar, aproximar desses jovens para conversar abertamente sobre este tema tão pertinente aos dias de hoje que são as drogas. Então, procurar a PROERD, procurar o CREAD e outros órgãos que estão oferecendo essa informação, essa educação. Porque eu vejo que eu sou ex-usuário de drogas e eu lembro que eu escutei uma vez quando era adolescente falando comigo assim, olha, maconha mata, não usa maconha não. E quando eu usei a primeira vez, eu descobri que mentiram para mim, porque não existe nenhum relato de morte por overdose de maconha. Mentiram para mim, então, eu acabei mergulhando de cabeça no mundo das drogas. E hoje eu estou liberto já há 13 anos, o que eu costumo falar com os jovens, eu falo é a realidade. Olha, gente, maconha não mata, não, mas deixa muitos em estado vegetativo. Não raciocinam, não estudam, não trabalham. É isso aí. Obrigado a todos. Obrigada, Daniel, pela colaboração e também pelo testemunho de vida. É muito importante, o Luciano colocou aqui, que às vezes tem um glamour na pauta da recuperação e a gente vê também a importância desse eixo do tratamento que te trouxe aqui e que te faz sempre presente aqui nos fazendo nunca perder a crença da importância dessa comissão e do valor que tem as pessoas que são recuperadas. parabéns também pela sua autoconfiança em si próprio. Vamos ouvir agora a Margarete Helena da Silva Leite, Supervisão da Mediação Comunitária, também atuante na ESMED, Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte, das Escolas Municipais Santos Dumont, Emílio Beruti e São Rafael. Margot. Boa tarde a todos. Estou ligada. é realmente desnecessário os acréscimos, mas a gente quer ainda reforçar algumas falas. Obrigada, Viuana, pelo convite de estar aqui. Mexer em três pilares importantíssimos da sociedade, eu acho isso um crime e um pecado, que é a educação, a saúde e a segurança pública. São três pilares que não se deveria mexer nem pensar em reduzir verbas, porque já está faltando, já está faltando. Brasil carece de educação. E eu falo aqui não com toda essa escrita que está ali de supervisão, de mediação, nada disso. Eu falo aqui como uma moradora de aglomerado, eu moro no aglomerado da Serra, moradora de favela, mãe de família, eu tenho dois filhos que eu criei dentro desse aglomerado e fui educadora social por mais de dez anos dentro desse aglomerado. Fui coordenadora de projeto, tive muitos jovens que eu estive no sábado, domingo de Páscoa, no enterro deles, e jovens que eu convivi muito tempo e até hoje eu tenho jovens que chegam para mim quando me reencontram, agradecem todo o processo que passou comigo referente à educação dentro do aglomerado, porque hoje fizeram faculdades, estão aí como lideranças, seguiram adiante e saíram do tráfico de drogas. A escola é uma instância que tem que estar ali muito presente à família, então, nós temos que reforçar esse trabalho nas escolas e não diminuir. A escola integrada é muito importante e nós temos que defendê-la de unhas e dentes, viu, gente? Obrigada a todos. Obrigada, Margot. Vamos ouvir agora a Paula Henrique Correia dos Santos, na sequência a Erlene Dias. O Paulo, gente, é presidente da União dos Skatistas de Minas Gerais, o SMG. Boa tarde a todos. Obrigado, Ana Paula, por estar pedindo a minha fala aqui. Bom, eu sou presidente da Associação Mineira de Skate, União dos Skatistas de Minas Gerais. A gente começou uma atividade esse ano, a gente está fazendo diversos trabalhos já sociais, gratuitos, para jovens e adolescentes. Mas eu quero falar aqui principalmente do programa Fica Vivo. Acho que tem, teve diversos depoimentos aqui, os vídeos que o deputado trouxe em uma das escolas, que mostra como que esses atores sociais têm o conhecimento da comunidade. Dentro do programa Fica Vivo, a gente atende jovens de 12 a 24 anos. Atualmente, uma média de 200 mil jovens atendidos por ano, dentro dessa faixa etária. O programa não é totalmente voltado para a política de drogas, mas sim da criminalidade, diminuição de homicídios. Mas, queira ou não, ele está intrínseco junto com... A relação é muito grande. Então, a gente trabalha mais com o traficante, com quem está ali dentro do movimento, para prevenir essa... como é que eu falo? Esse assédio do tráfico, que a gente chama até de... Eu li até um artigo esses dias, a gente chama de prevenção primária, que é para não deixar o jovem nem chegar a participar do tráfico de drogas. E aí a gente vê muitas situações análogas junto à educação, essa importância do jovem não estar ocioso de ele ter que ter essa educação integral, de fato, para ele estar junto com alguma referência comunitária, que foi um caso que um amigo nosso até citou aqui, nessa questão de que o jovem está ali no barraco de Estelha de Amianto, nesse clima, desse jeito, e ele vai querer, de alguma forma, sair daquele ambiente ali e ele vai procurar alguma coisa, seja maléfica ou seja benéfica. Então, a gente não entende qual o motivo do governo dele querer reduzir a escola integrada, porque, ainda mais o tamanho, o prejuízo que vai ser. Vamos cruzar dados, por exemplo, se a gente fazer um estudo e cruzar dados, qual é o gasto que o governo vai ter com a redução das escolas integrais e qual é o gasto que ele vai ter se ele tiver que gastar com segurança pública, ter que mandar o Rabecão buscar o menino que morreu, ter que fazer uma cirurgia porque o rapaz tomou um tiro. Qual é o custo? Qual será que é o custo que é maior? Será que é a prevenção deixar disso acontecer ou será que é esse custo dessa questão de medicina, que a gente sabe que o valor é muito mais alto? Então, a minha indagação é essa, não entendo qual é essa redução de custo do Estado? Obrigada, Paulo. O Paulo traz aí essa importante reflexão, relação custo-benefício, custo-cuidado, custo-social. E quero registrar, gente, o Paulo, a gente tem já se encontrado em alguns momentos e algumas discussões, faz parte da União dos Skatistas de Minas Gerais, e esporte, inclusive, é o esporte que mais cresce no Brasil nos últimos anos, superando, inclusive, o futebol. Então, é um esporte também que tem uma atuação importante nesse trabalho de prevenção, porque todo esporte também entrega a juventude e acaba sendo uma via de prevenção. Obrigada, parabéns pelo belo trabalho. Nós vamos ouvir agora mais duas intervenções, Erlene Dias, que é do gabinete da vice-prefeitura de Belo Horizonte, conselheira municipal de políticas para idosos, e depois nós vamos também escutar o Carlos Antônio Alteiro da Escola Municipal Santos Dumont. Boa tarde, já, eu acho, a todos. Eu queria primeiro parabenizar a comissão, a deputada Ana Paula, porque essa pauta é muito importante, principalmente no combate ao genocídio da juventude negra. O que mais mata a juventude negra é drogas, e, infelizmente, a nossa corporação também tem trabalhado um pouquinho para contribuir a esses dados. Então, assim, a gente, quando começa a pensar nisso, o tão importante que é no combate a esse genocídio, porque o genocídio negro, ele é muito grave, porque se mata alguém de uma raça na fase de procriação, e se extermina o de raça. Então, precisamos, sim, falar sobre isso dentro dessa comissão, nesse tema mesmo de política sobre drogas. Eu ponderei algumas coisas aqui, vou ser muito rápido, até dar as falas. O deputado Cássio, que já não está mais aqui, parabenizar pelo vídeo, porque a diretora Lourdes falou tudo. tem que ir lá, no local onde essas crianças estão, onde elas vivem depois que saem da escola. Aí é impossível não se sensibilizar com a escola integrada. Eu senti falta, o Igor, acho que já não está mais aqui, de mais diretores, de coordenadoras, de escola integrada, de alunos, já que tenham condições, depois de 16 anos, já estarem aqui. Talvez a ADONG, futuramente, possa nos ajudar muito nessa mobilização. Luciano, eu senti falta também deputada dos concepios. Eu acho que os concepios são importantes também de estarem aqui junto com a gente debatendo. Luciano, eu vou pegar o seu exemplo da DENG, que eu não gostei dele, não, mas eu vou pegar ele. Sabe por que a DENG está assim, nesse estado de calamidade pública? Não é só porque a população não tem consciência que tem que deixar o lixo lá, não. é porque o desmatamento está acontecendo e sobre a aval do nosso governo. Aí o pernilongo, o mosquitinho, o salada mara, tem que vir para a cidade, para a comunidade urbana. Então, vamos pegar ele como exemplo. Se a gente cortar em políticas públicas, vai acontecer, sim, uma calamidade pública com as drogas. A escola integrada é uma política pública e ela não pode se acabar. E você até respondeu a pergunta do deputado dizendo que sim, que concorda é que ela é essencial. E o governo? O governo não está concordando? Por que o governo quer diminuir, acabar ou qualquer coisa parecida? Em vez de acelerar, aumentar, somar. Está encerrando. Não, vamos lá. Espera aí, deram um tempinho. E aí, só falando para você que você falou para a gente que os temas transversais que vão ser tratados na escola, sim, são importantíssimos, mas não são suficientes como você falou, não são a solução. E eu te falo, a solução vem da educação. A solução é aluno dentro da escola. Essa política é impossível de acabar, Luciano. Isso sim que é prevenção. A saúde e a educação que é prevenção na política sobre drogas. Porque também é um caso de saúde. Sueli, você fez uma pergunta... Silvia. Silvia Batista, é isso mesmo. Você fez uma pergunta, onde vão os adolescentes quando saem das escolas, quando acontecer de não ter escola integrada? Eu vou te responder de uma maneira que não é grosseria, mas é a verdade. Eles vão para o Boca de Fumo. É para lá que eles vão. Quando eles saírem da escola... Exatamente. Eles vão para o Boca de Fumo. É para lá que eles vão. E não tenham dúvidas sobre isso. E eu convido a qualquer um que seja do governo a ficar uma hora comigo num local que tenha o Boca de Fumo. Porque, volto a falar, é impossível não se sensibilizar com o que acontece lá. Capitã, o Proerge, é uma bênção. Já usei diversas vezes, conheço várias... É uma bênção. E temos que batalhar, sim, para que seja 100% em todas as escolas. Mas também fica um questionamento meu. A corporação já pensou o que vai acontecer se não tivermos mais a escola integrada? Porque nós temos essa bênção de Deus que é o Proerge. Mas também temos outros profissionais que fazem abordagens muitas das vezes indevidas. E essas abordagens vão aumentar porque os nossos alunos vão estar lá na vida, na comunidade, na boca. E aí? Como é que fica essa corporação? Capacitando quem vai lidar com criança e com adolescente na hora da abordagem? Então, fica esse questionamento. Acabou? Espera aí. Rapidinho, rapidinho. Eu só queria falar aqui a última coisa para as pessoas que falaram. A Raquel falou, não estou mais aqui, realmente, planejamento é tudo. Tem que se começar no início do ano. É junto com a aula, em fevereiro. Outra coisa, Dona Vilma é normal. Dona Vilma, tudo que é bom e incomoda é liquidado, é cortado. É o que a gente vive de normal. E, Cláudio, sim, é um retrocesso. Se acontecer, o corte geral ou parcial da escola integrada é um grande retrocesso. E nós temos que batalhar para que isso não aconteça em hipótese nenhuma. Obrigada a todos. Obrigada, Erlene. Vou convidar agora Carlos Antônio Alteiro, do Colegiado de Pães e Mestres, da Escola Municipal Santos Dumont. É a última intervenção aqui para que a gente possa conduzir aqui a finalização dos trabalhos com a mesa. Boa tarde a todos. Quer cumprimentar a nossa deputada Ana Paula Siqueira pelo convite, viu, e pelo trabalho que devem ser feito aqui na Assembleia Legislativa. Eu acho que a Assembleia tomou uma decisão muito rápido contra essa... com essa... pedido do governo acabar com a escola integrada, então, acho que eu nunca vi a Assembleia agir tão rápido, sabe, do jeito que foi. Está de parabéns a Assembleia. O deputado Ana Paula Siqueira está de parabéns. Achei muito importante. Eu vivo na escola a 46 anos, coordena... ajudo a coordenar a escola aberta, faço parte do colegiado, pais e mestres, e tem um projeto Família Pelezinho que foi fundado em 2004, quando o vice-prefeito hoje não era nem político ainda, era o Paulo Lamarque, que ajuda até hoje. E fiquei muito feliz também de encontrar a nossa amiga Vilma aqui, que foi a mãe lá na Vila São Rafael, com o Frei Paulo, fizeram um trabalho muito grande na educação lá. Fabiano, eu ouvi as suas palavras aí, gostei, sabe? Luciano. Luciano, e da capitã da Nube também, sabe? Gostei de todos vocês que falaram. Eu acho que uma coisa que faz parte fazendo falta na escola integrada, igual a nossa deputada da Ana Paula, falou, se queira, eu vejo ela, falando nos comentários dela, que tem que melhorar um pouco, sim, as escolas integradas, tem que ter um assistente social, tem que ter um psicólogo, não só para os alunos, não, para o diretor, para os diretores, para os professores também. A gente vê professores, às vezes, nas escolas, estressados também. Então, esse acompanhamento tem que ser feito, porque muitas das vezes a gente vê lá na escola, acontece uma coisa com a criança, chega a guarda municipal e a polícia militar. Aí já chega, o menino já fica coado com o medo. Aí não tem ninguém para defender a criança, o assistente social, para ir na casa, saber o que está acontecendo. Então, o acompanhamento, acho que faz muita falta, faz muita falta. Igual o avião falou, olho por olho, conversar com a criança. O nosso projeto, por exemplo, lá, eu trabalho com a recuperação de jovens também, sabe? Nós temos hoje o nosso maior conquista, hoje foi um rapaz que o nome dele é Emerson, filho do oficial, cheia com drogas, fazia tudo de ruim se você pensar na vida. Hoje, ele tem uma empresa, tem dois caminhões, tem duas motos e é pastor. Aqui na ULH Marcial, o nome dele é Emerson. Ele chora quando ele conversa e fala o que aconteceu na vida dele e passou pelo projeto da gente lá e ouviu a gente. Então, você conversar com o aluno, bater um papo com o aluno, muitas vezes conversar com ele, é importante. Até o cachorro, você tendo que conversar com o cachorro, bater um papo, ele vai te morder. Aos poucos, você vai conquistando ele. Então, é igual a criança, falta o diálogo dentro das escolas, falta o diálogo. Muitas vezes, só os diálogos. Eu já vejo o professor falando alto com o aluno, não é daquele jeito, achando que falando alto, o aluno vai responder. Então, essa queda das escolas integradas, tem que ter esse proceduramento das autoridades dentro das escolas. Tem que ter o apoio. A nossa deputada Ana Paula Siqueira, assistente social, ela sabe muito bem o assistente social conversar com a criança e na casa da criança. Às vezes, num projeto, chega um menino lá que não tomou nem um café de manhã cedo. Às vezes, nós participamos agora, domingo passado, sábado passado agora, teve um colegiado na SMED, foram poucas mães lá. Poucas mães e poucos pais. O pessoal estava criticando, gente, essas mães, às vezes, não teve um café de manhã para dar o filho em casa. Não teve um café de manhã para dar o filho. Não teve nada. Então, eu queria que, através da nossa deputada Ana Paula Siqueira, sabe, as escolas fossem mais visitadas pelas autoridades, sabe? Polícia Militar, nosso amigo Fabiano, não é? Luciano. Luciano, viu, Luciano? Luciano, todos vocês, participar mais dentro das escolas, sabe? Mesmo o PROED, teria que participar. E também queria falar com vocês o trabalho que os padres vêm fazendo nas comunidades, nas escolas integradas. Teve o nosso Frei Paulo falecido, padre Mário, do Projeto de Providência, faleceu há pouco tempo atrás agora, fez um grande trabalho, sabe? e, principalmente, integrado dentro da creche deles também. Então, eu queria deixar meu abraço aqui e parabéns, viu, Ana Paula Siqueira, deputada, para continuar aí lutando pela escola integrada, e todas as escolas das nossas Minas Gerais. Boa tarde para todos. Deus abençoe a todos. Obrigada, Carlos. Nós temos aqui uma intervenção através das redes sociais aqui da Assembleia. É do município de Nova Lima. A pessoa se apresenta aqui como M. Romani. E ela faz uma pergunta diretamente aqui para a senhora, capitã da Núbia. Como fazer para levar o programa ProERD a uma escola? A quem devemos procurar? A Vilma vai fazer mais uma brevíssima intervenção. Não é intervenção, não. É um... Como é que diria? Um compromisso nosso. Ana Paula, nós precisamos... A gente tem que chamar deputada, meu Deus do céu. Não, é Ana Paula mesmo, meu nome. Ana Paula, uma coisa que eu queria deixar aqui é o nosso compromisso de acompanhar essa educação integrada. A secretária falou conosco abertamente que é 55 agora, 55 em janeiro. Nós temos que acompanhar isso. Não podemos deixar solto. Sim. Porque, senão, não vai acontecer. Nós já conhecemos essa história. Apertou, o bicho corre. Não apertou, o bicho relaxa. Vilma, e nesse sentido, você vai contar integralmente com essa Casa Legislativa, com o empenho meu, individual, de cada um dos parlamentares que estamos acompanhando e faremos um monitoramento sistemático dessa evolução junto com o governo. e hoje falo com você e falo com todos nós. Temos que agradecer. Primeiro, gente, vamos falar português, claro. Essa turma que está aqui é bacana. Nós, até que, enfim, pusemos deputados de verdade nessa Casa. Na pessoa de Ana Paula, eu parabenizo o Henry, uma turma aí que está bacana mesmo. Deputados como nós queríamos. Isso é a primeira coisa. E, segundo, nós temos que acompanhar. Se nós não acompanharmos, gente, morre. Vamos ficar atentos, porque a secretária falou de público aqui para nós, que é agora 55 mil, em janeiro os outros. Então, vamos acompanhar, porque essa educação integral é a base de nosso alunado melhor, com qualidade de vida e não na rua perdendo tempo. Obrigada, Vilma. Gente, para as considerações finais, eu vou passar agora a palavra para a Silvia Cristina, posteriormente, para a capitã Danube. Vamos concluir aqui com o Luciano, para a gente poder fazer valer aqui o empenho do nosso trabalho. Como no início, eu parabenizei a deputada, mais uma vez, deputada, parabéns pelo trabalho. Eu acho que Minas Gerais fez uma renovação muito boa nesta Câmara. Eu acho que, para nós, vai crescer bastante, o Estado vai dar uma melhorada. A gente está vendo grandes melhorias, não só na área de antidrogas, mas eu pude ir com a deputada que esteve em Ipatinga, visitando o centro socioeducativo na semana retrasada. Eu achei muito bacana. E dizer que o Conselho Estadual está de portas abertas. A gente só precisa ser convidado a estar aqui, porque a gente é do Vale do Aço. Então, o Conselho é formado por instituições da sociedade civil e governo. Então, muitas das vezes, a gente sai, por exemplo, eu enfrento cinco horas na 381, que é a Rodovia da Morte, para estar aqui em Belo Horizonte, o serviço voluntário. Mas é um serviço que a gente tem o prazer de fazer. E saio daqui com o compromisso que eu fiz no início de pautar nessa plenária de amanhã e juntos irmos à secretária e fazer uma discussão para garantir essa política pública voltada para a criança e adolescente. Muito obrigada a todos. Obrigada, Silvia. Obrigada, Silvia, pela disponibilidade, pelo deslocamento e por nos ajudar a pautar a política pública nos espaços em que você atua. Vou passar agora a palavra para a capitã Danúbia Lopes. Aproveitar para responder o questionamento sobre como conseguir o PROERDE. Se ele ainda não foi de iniciativa da própria unidade, que faz o mapeamento das suas escolas e percebe uma vulnerabilidade daquela escola, normalmente, a própria Polícia Militar de iniciativa vai àquele ambiente. Agora, muitas vezes, é uma escola particular, é uma escola que deseja ter o PROERDE. Aí, sim, ela deve procurar, através do seu representante maior, do diretor, a fração da Polícia Militar do seu município, se não me engano, é Nova Lima, tem um batalhão da Polícia Militar lá, que ela deve procurar como representante dessa escola e oficiar a esse comando o seu interesse em participar do programa. É isso. Eu agradeço, mais uma vez, a participação. Estamos à disposição para novas discussões. Sempre que a gente é convidado, nós entendemos como uma oportunidade muito grande e salutar de estarmos envolvidos com as políticas públicas do nosso Estado e também com a comunidade de bem interessada no bem social maior. Obrigada. Obrigada, capitã Danúbia. Eu peço que leve a toda a corporação os nossos agradecimentos pelo pronto atendimento ao convite a essa audiência. Quero destacar aqui também o segundo sargento da Polícia Militar, Cássio Johnny Teonório, que é o coordenador do Serviço de Juventude e Polícia do 22º Batalhão da Polícia Militar, da 1ª Região da Polícia Militar, que é um atuante nessa área do PROERD. Para além do PROERD, desenvolve também um trabalho social lá na Regional Leste com o Polícia e Cidadania, Cidadania, Juventude e Polícia, que é um grupo que ele participa. E foi ele quem nos reforçou a importância da Polícia Militar nessa discussão. Então, quero também que a senhora possa levar a ele o nosso formal agradecimento e, além de ser um amigo fraterno de caminhada de muitos anos. Pois não? A questão com relação às festes, normalmente, é supermãs diretas, a feste não tem tanto de supermãs. A gente está aí na porta de uma feste para ter que atender o mesmo. Existe também, mas é muito menor que a gente tem na escola. Talvez as escolas antigas é uma feste comunitária, uma feste que é da comunidade. Então, deveria ser provocada, para a gente encontrar o espaço para provocar essa... Ótimo. Registrada a sua observação. Vamos passar agora a palavra para o Luciano Magno Pinheiro, que está aqui representando a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade. Bom, só um detalhe que, no início, eu esqueci de mencionar. O convite veio para a Andresa, a Subsecretária de Prevenção à Criminalidade. E eu estou aqui representando a Fabiane Rodrigues, que é a Subsecretária de Política sobre Drogas, da SUPOD. Todas as subsecretarias da Secretaria de Estado de Segurança Pública. e, só ressaltando aqui o papel da prevenção, a nossa amiga fez um comentário aqui do paralelo que eu fiz em relação à dengue, mas o paralelo não foi em relação a... de como que deve ser feita a prevenção. Estou falando de investimento de esforços, que o investimento na prevenção ele é muito mais eficaz do que você investir em tratamento, porque se a energia não for direcionada para a causa, o fato vai continuar acontecendo. Estou falando de prevenção aqui no sentido de evitar o uso, de, se não for possível, de retardar o uso, que a pessoa utilize o mais tarde possível e evite fazer o uso na adolescência, que é um período de maturação, onde a pessoa está formando a sua personalidade, se tiver uma substância psicoativa envolvida nisso, essa maturidade vai ser comprometida, e também no sentido de se evitar que a pessoa desenvolva algum transtorno por causa do uso de substância. Então, a prevenção em relação às escolas, em relação ao aluno ficar em período integral, tem um papel importantíssimo nisso. Foi dito aqui, as escolas não trabalham sozinhas, nós precisamos de envolvimento de todos os atores, de todos os programas, como o ProERJ, que vem aí, ano após ano, desenvolvendo um grande papel, representado aqui através da capitã Danúbia, nós tivemos contato muito com a major Ana Paula, nos anos anteriores, com o tenente netinério também, que esses trabalhos conjuntos, com saúde, com educação, com cultura, com esportes, vai propiciar para que as pessoas fomentem os fatores de proteção necessários para que seja desenvolvida a prevenção, a conscientização, respostas assertivas perante os convites que nos são feitos, que são feitos aos nossos jovens aí na sociedade. Então, queria agradecer aqui a honra por estar aqui presente. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Bom dia. Obrigada, Luciano. E, na sua pessoa, agradeço tanto a Subsecretaria de Prevenção e Criminalidade, também a SUPOD, pela representação, pela tratativa de importância que tem essa audiência, te encaminhando para representar. Inclusive, você deixou falas extremamente, profundamente marcantes aqui, a cada um dólar que é investido em educação uma economia de mais dez. Ou seja, se fôssemos fazer uma multiplicação simples, a gente está deixando de investir um para ter que investir dez em tratamento, em recuperação. Então, é muito importante essa consciência, também, da sua subsecretaria, da importância do trabalho da prevenção. Eu quero também, apesar de ausente, registrar os nossos agradecimentos ao Igor Alvarenga, ao diretor da Escola Estadual Alida Franca. Precisou se ausentar, por questões pessoais, mas trouxe aqui a importante colaboração dos relatos aqui da pesquisa. Nós temos mais uma intervenção, está registrada aqui como o Dri, uma pessoa, uma cidadã aqui de Belo Horizonte. Gostaria de fazer uma pergunta, já que está sendo tratado como uma economia dita pelo governo como irremediável, com cortes na Escola Integral, qual o paliativo previsto por ser um corte com impacto tão grande em nosso Estado. Dri, esse seu questionamento vai ser encaminhado, junto com todas as notas taquigráficas aqui dessa audiência, para a Secretaria de Estado de Educação, que se justificou como ausência, mas eu considero lamentável a não representação de nenhum membro da Secretaria de Estado de Educação nessa audiência, que a gente considera extremamente importante para a discussão e também para os planejamentos de prevenção de uso e combate ao crack e outras drogas no Estado, mas tudo que nós fomos, tudo que nós tratamos aqui, que falamos, está devidamente registrado e será encaminhado à Secretaria de Estado de Educação. Por falta, por não presença aqui dos demais deputados que compõem a nossa comissão, não puderam permanecer até o final, nós não vamos fazer aprovação formal dos requerimentos que estamos tirando aqui dessa audiência, porque é preciso coro de pelo menos três parlamentares, mas nós estamos tirando aqui o encaminhamento, inclusive como sugestão do diretor Igor, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte o pedido de providências para manter as atividades de educação em tempo integral nas escolas que atendem prioritariamente alunos provenientes de áreas de maior vulnerabilidade social e que tenham seus pais aí envoltos na questão do uso das drogas. E também temos um outro requerimento que é o encaminhamento das notas taggráficas dessa oitava reunião ordinária da comissão que teve por finalidade de debater a importância do ensino integral no Estado para prevenir o uso e o envolvimento de crianças e jovens com álcool e outras drogas. Esses requerimentos serão aprovados na nossa próxima audiência formal e os encaminhamentos serão dados. Bom, eu quero agradecer então a participação de cada uma e de cada um de vocês nesse importante debate, agradecer aos nossos debatedores que trouxeram dados importantes que enriqueceram a nossa discussão, agradecer a cada mineiro e a cada mineira que nos acompanha ao vivo aqui pela TV Assembleia e colocar que esse é um assunto para mim muito caro, muito importante e que antes mesmo do meu compromisso assumido aqui como parlamentar no dia 1º de fevereiro quando eu fiz o meu compromisso de juramento à nossa Constituição Estadual e à nossa Constituição Federal. Fica aqui renovado a nossa luta, a nossa disponibilidade para fortalecer e construir políticas públicas com a participação popular com a presença de cada um de vocês que aqui estão. Seja qual for o segmento, nós temos aqui uma representação grande da área da educação, mas temos também uma importante representação do movimento popular, seja da educação infantil, seja dos movimentos comunitários, quero destacar aqui a presença do Gilson Guimarães, líder comunitário do aglomerado da Serra, também aqui a Eliette, que é uma atuante nos movimentos da Igreja Católica, que não se furta a esse debate, que muito antes, pelo contrário, tem feito movimentos importantes de integração da nossa sociedade. Então, quero agradecer a cada um e a cada um e renovar os compromissos do nosso mandato com a busca da qualidade das nossas políticas públicas. Antes de encerrar, eu informo que esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia daqui a 24 horas e que os requerimentos dela, oriundo, e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramento, selecionando a comissão dia e horário desse evento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada.